Música Muito boa tarde a todos. Segunda-feira, 18 de julho. O Brasil exportou até agora, neste mês, cerca de 90 mil toneladas de carne bovina in natura, informou hoje a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia. A média diária embarcada em 11 dias úteis foi de 8.100 toneladas. Na comparação à média de julho do ano passado, houve alta de 7,7%. O preço da tonelada subiu mais, 6.660 dólares a tonelada, com alta de 22,4% nessa comparação. E as carnes de frango e suína também tiveram alta na comparação de julho agora com julho do ano passado. As exportações subiram 7% e 11%, respectivamente. Aqui no programa, você atualiza as análises e as informações do mercado do boi gordo em todo o país. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. 4 horas e 54 minutos no horário de Brasília. Você assiste também ao vivo ao Mais Pecuária no Facebook do Canal do Boi ou no nosso portal, o Portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. A deputada Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, reuniu-se nesta segunda-feira com produtores rurais e pecuaristas de Dourados, na região sul de Mato Grosso do Sul. A ex-ministra anunciou a liberação, dentro de poucos dias, dos recursos do Plano Safra, temporada 2022-2023. Segundo ela, o dinheiro chegará aos bancos dentro de uma semana, quando poderão ser iniciados os processos de liberação. Tereza Cristina também falou como foi a definição das taxas de juros que serão cobrados. A maior reclamação de produtores rurais. Vamos dar uma olhada. Com relação ao Plano Safra, todos os recursos anunciados vão chegar até a ponta? Com certeza. O PLN que autoriza o Plano Safra, os dois foram votados essa semana, foram promulgados hoje pela manhã pelo Presidente da República. Então, a partir de segunda-feira, eles devem já estar no banco. Esse Plano Safra, que tem um volume muito maior do que o do ano passado e que vai poder atender a todas as linhas de ação do Plano Safra que já existiam. ABC, custeio, armazenagem, máquinas, pequena agricultura, o Pronaf muito maior. O Plano Safra teve um aumento substancial nas linhas para a pequena agricultura, que sempre foi, vamos dizer, um dos focos e prioridades do Plano Safra neste governo. Eu sei que tem uma reclamação sobre as taxas de juros, mas as taxas de juros, nós, com inflação alta, com a Selic muito alta. Então, dentro do que podia ser feito, eu acho que foi um Plano Safra que, dentro desse possível, ele vai atender. Eu não tenho dúvida que esse recurso será gasto rapidamente. Até porque o mercado está trabalhando com taxas muito mais altas do que as do Plano Safra. A ex-ministra disse que deve se reunir nesta semana com representantes de associações e sindicatos de produtores e trabalhadores rurais de Mato Grosso do Sul. As imagens que nós mostramos são do jornalista Eduardo Silva, de Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, e foram cedidas para a exibição aqui no Mais Pecuária. A colheita da pluma de algodão, segundo a Safra, em Mato Grosso, chega a 40%, apesar de perdas de até 15% em algumas regiões. Essa perda, por causa da falta, faltou chuva, numa hora importante do ciclo. Cotonicultores ainda apostam que será uma boa Safra. Reportagem de Valdir Pacheco. O estado de Mato Grosso está em plena colheita da cultura do algodão, segundo a Safra. Eu converso agora com o diretor executivo da Coame, uma associação formada por cotonicultores de Sorriso, D'Angelo Masco, diretor executivo. Olá, D'Angelo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Olá, Pacheco. Tudo bem? É uma honra participar de novo do seu programa aqui, trazendo informações da nossa região e batendo um papo aí contigo, vendo as novidades e como estamos no andamento aí da Safra 2022. Então, é isso que eu queria te perguntar, D'Angelo. Como é que foi o desenvolvimento, como é que está sendo o desenvolvimento dessa segunda Safra com o algodão? O algodão é uma cultura que não exige muito água e agora, nesse período que baixa, acaba, diminui o volume de chuvas, ele se dá bem ainda na lavoura. Como é que foi o desenvolvimento dessa Safra? Pacheco, o algodão realmente exige um pouco menos de água que as outras culturas, um pouco menos sensível, mas ele precisa de água. Ele precisa de água nos momentos corretos. Nós tivemos, aqui no Mato Grosso, vários momentos dessa Safra, onde algumas regiões tiveram uma produtividade dentro do esperado e algumas regiões que, historicamente, tinham uma produtividade muito boa, sofreram muito por falta da chuva, falta de água. Se você pegar hoje no Mato Grosso, a região de Sapezal, Campo Novo, foi a região que mais sofreu, historicamente, eles têm uma produtividade muito boa. Diamantino sofreu um pouco também com a água, Tapurá. Já mais para o norte, Sorriso, Sinop, Lucas, nós estamos com uma produtividade interessante dentro do esperado, mas bastante manchada também. Algumas propriedades receberam as chuvas necessárias, outras com um pouco de falta de água, como ocorreu na cultura do milho também. Mercado. Como é que está a questão de mercado agora nesse período, Danjeman? Quanto ao mercado, nós tivemos o mercado em alta até duas semanas atrás. Alavancado por fundos e, realmente, pelo mercado financeiro, que todo ele se voltou para as commodities, com guerra, Ucrânia e Rússia, com desaceleração nas economias. Então, os fundos acabaram vindo para as commodities e criando uma bolha, onde alavancou muito esses preços. Parte dos preços a gente aproveitou e parte não. Por quê? Porque parte da safra já estava comercializada e a parte que não estava comercializada, a gente acabou aproveitando um pouco dessa alta de preço. Danjeman, a Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, está fazendo um trabalho de buscar mercado, conquistar mercado, apresentando a nossa pluma ao mercado externo. Como é que está esse trabalho? Como é que está o desenvolvimento desse trabalho? A Abrapa, junto com as associações estaduais, a Gopa, Ampa, Abapa, fizeram um trabalho de mostrar o algodão brasileiro lá fora. Hoje, a Abrapa tem uma pessoa específica num projeto de expansão de mercado na Ásia, apresentando o algodão brasileiro. Então, hoje, quanto qualidade, quanto competitividade, o algodão brasileiro não perde mais para nenhum algodão do mundo. Ok, Danjeman. Muito bom. Quero aqui agradecer mais uma vez a sua participação. Uma pena que o nosso tempo é curto, não dá para se estender muito, teria muito mais informação para passar. Mas, obrigado pela sua participação. É isso. Precisando aí, estamos à disposição. O AME sempre de portas abertas. É um prazer estar aqui contigo novamente, Pacheco. Ok, Danjeman. Obrigado. Acabei de conversar com o D'Angelo Masco, o diretor executivo da COAME, uma associação de produtores de Sorriso. De Sinop, Mato Grosso, o Waldir Pacheco. 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Nós continuamos com o destaque vindo de Sinop, norte de Mato Grosso. É que o Agrocanal transmite amanhã, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, o leilão virtual Nelore Ono Fêmeas. Oferta de 100 vacas e novilhas avaliadas, com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Quem vai trazer as informações ao vivo pra gente é Adriano Idival Filho. Muito boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Zaidan. Boa tarde pra quem nos acompanha agora dentro do Mais Pecuária. A gente chega trazendo excelentes oportunidades de negócio, como você bem disse. Mas antes da gente ir pra frente, nós vamos pra trás um pouquinho. Porque eu tenho que falar do Leilão do Martinelli. Leilão do Martinelli que foi um estrondoso espetáculo, rapaz. Foi realmente um show. Nós tivemos uma média excelente com mais de 27 mil reais, rapaz. 27.600 para ser mais preciso. Torama fantástica mesmo. E aqui em nome de toda a equipe da Ricardo Nicolau. Em nome do Martinelli, da família Martinelli, fica aqui o nosso muito obrigado a você que fez os seus investimentos, a você que confia e confiou neste trabalho de mais de muitos, né? Em muitos e muitos anos de seleção. Um trabalho realmente pautado em coisa boa. Essa é a família Martinelli, tá certo? E aí, passando pra frente agora sim, na manhã, né? Com transmissão do Agrocanal, a gente tem o nosso amigo, o Doutor Ono, com uma oferta de vacas e novilhas, prenhas e paridas. Avacada Nelore Piorgia. Vou pedir pro canal o pool de imagens. E aí você bota reparo nela porque é uma vacada preparada, é uma vacada de campo, é uma vacada que o Doutor Ono utiliza como base do seu plantel, tá certo? Uma vacada assim, que vem com bezerro ao pé, bezerro graúda. A gente tem alguns lotes com a bezerrada bem graúda mesmo. Uma vacada pra você que vai iniciar no P.O., um espetáculo. E também pra você que já está no trabalho, pra você que já está inserido, pra você que quer lapidar o seu rebanho, pra você que quer fazer coisa boa. É o Nelore Ono trazendo muita qualidade pra você, amigo pecuarista, de todo o Brasil pra você que está me acompanhando. Nós também teremos algumas condições de frete diferentes também. Não vai ser por causa de frete que você vai ficar sem o gado, tá certo? Pode ficar tranquilo, viu meu amigo? Outra coisa que às vezes você se pergunta, por que será que o Doutor Ono está vendendo essas fêmeas? Por que que ele está vendendo essas fêmeas, Cairo? Você já se perguntou disso, meu amigo? O Doutor Ono está vendendo essas fêmeas também, mas ele está vendendo essas fêmeas por causa de lotação. Então, a fazenda lá é uma fazenda compacta e ele precisa, por causa de lotação, comercializar o gado. Agora, agora, uma coisa que é importante a gente salientar é o seguinte, não é um gado velho, não é um gado de descarte. A média de idade desse gado, cara, eu vou falar assim, olhando o papel. A média de idade desse gado é de 5 a 6 anos. Olha só, um gado jovem. Um gado jovem com bezerro ao pé, gado produtivo. É disso que nós estamos falando. Olha lá, você vai vendo, ó. Um gado sem maquiagem, né? Um gado honesto, enxuto. Do jeitinho que você vai vendo aí, ó. É vaca para produzir bezerro. É relógio. É vaca que dá bezerro todo ano, né? Vacas e nuvilhas. Rapaz, passou um bezerro ali, está com o tamanho da vaca, você viu só? Esse é o gado que vem ofertando. É o doutorono. Amanhã, com transmissão do AgroCanal, o senhor e a senhora são os nossos convidados para estarem participando conosco. E é aquele negócio, né? Você está comprando um trabalho de muitos anos de seleção. Você está comprando uma genética que já está andando, uma genética que já está caminhando a passos largos ali na região de Corrida, ali na fazenda Santinês. Então, já pega o negócio andando e com certeza, para você que vai iniciar no plantel, começa e começa muito bem. E para você que vai incorporar nessas fêmeas também, um espetáculo. Nós temos vacas, prenhas e paridas. E nós temos também uma nuvilhada, que é um espetáculo, um brinco, tá certo? A nuvilhada que vai ser ofertada, a nuvilhada prenhas também, para este leilão do doutorono. Amanhã, às 20 horas, com transmissão do AgroCanal. Não só do doutorono, da Paulinha Ono, que vem assessorando, vem trabalhando lá também, né? Aliás, por falar em assessoria, quem está na assessoria deste evento lá, é o nosso amigo Diego Gil, da Prosperi Assessoria, que vem fazendo um trabalho fantástico lá na fazenda Santa Inês, tá certo? Vamos fazer o seguinte, vamos passando um pouquinho mais para frente, porque a nossa agenda está cheia, né? A gente tem muita coisa para falar. No sábado, o leilão do doutorono, amanhã, na terça. E no sábado, a gente tem uma oferta lá por conta da Fazenda Araponga, do Sr. Shiro Nishimura, uma oferta de reprodutores Nelore P.O. Aí são mais de 70 touros. Já vou pedir para o canal, para mostrar para a gente a bateria 1, bateria 2 e bateria 3, e pode ir intercalando entre essas baterias, tá certo? Você vai vendo lá a torama do Sr. Shiro. Shiro Nishimura vem com mais essa oferta. Quando a gente fala de Shiro Nishimura, a gente está falando de carne de qualidade. O Sr. Shiro tem essa preocupação, vem cabeçando a confraria da carcaça Nelore. Então, assim, faz um gado realmente diferente. Tem que parabenizar o Sr. Shiro, tá certo? Os animais vêm com avaliação pelo Gene Plus, e vêm também com avaliação da ABCZ, do PMGZ. Torama que vêm também com avaliação de carcaça pela DGT Brasil. Torama que vêm com mais de 120 para a área de olho de lombo. Com mais de... Isso que eu estou te falando agora são mensurações pré-leilão, tá certo? A torama que vêm... Não é a mensuração do sobreano, é a mensuração pré-leilão. Então, ela vêm com mais de 120 para a área de olho de lombo. Ela vêm com mais de 6 para a espessura de gordura subcutânea. Ela vêm com mais de 3 de marmoreio. Este é o trabalho que o Sr. Shiro vem fazendo, este é o trabalho que ele acredita e que vai disponibilizar para você no sábado, a partir das 14 horas, com transmissão do Agrocanal. Tá certo? Você vai vendo aí a Torama. A Torama que chama muito a nossa atenção, agrada também pelo biotipo. Com transmissão do Agrocanal, você está mais do que convidado para já fazer o seu cadastro, tirar as suas dúvidas, pedir catálogo, ordem de entrada. Nós teremos um frete muito bacana, um frete muito interessante também para diversas regiões do Brasil. Então, não é por causa de frete que você vai ficar de fora, de investir e colocar essa genética para dentro da sua fazenda, para dentro da sua propriedade aí. Este trabalho lá da Fazenda Araponga, no sábado. No domingo, nós temos lá no domingo, agora os Amigos de Rondônia. Traz para nós lá também o pool de imagens dos touros dos Amigos de Rondônia. No domingo, uma oferta de touros e também de fêmeas na Lora Epo. Tá certo? Os Amigos de Rondônia. Você vai vendo a imagem dos touros lá? Lá nos Amigos de Rondônia, nós temos quatro criadores, nós temos quatro produtores que vem trazendo toda a sua qualidade, vem mostrando todo o potencial, toda a pujança do estado de Rondônia. Uma oferta de 160 touros, frete grátis para todo o estado de Rondônia, tá certo? E algumas rotas de frete também para o Brasil. Então, para você que gosta de qualidade, gosta de um touroma excepcional, meu amigo, você pode no Amigos de Rondônia até de cara para trás, tá certo? O leilão começa às 9 horas da manhã no Mato Grosso e Rondônia também, 10 horas Brasília. E você está mais do que convidado para estar acompanhando conosco este evento, tá certo? Além dos reprodutores, nós também teremos a oferta das fêmeas. Deixa eu mostrar as fêmeas lá também para quem está acompanhando a gente. O pool de imagem das fêmeas lá atrás para nós. Pool de imagem das fêmeas que vão ser ofertadas. Serão 150 fêmeas. Olha aí que brinco, que espetáculo. Ó, 150 fêmeas pinçadas dentro do plantel dessa turma, tá certo? São as fêmeas que vão ser ofertadas. Tudo isso e muito mais no domingo com transmissão do Agrocanal. Gado diretamente de Rondônia para todo o Brasil. Os senhores e as senhoras estão mais do que convidados para estarem participando conosco. Se você quiser saber mais informações, conferir os lotes, catálogo, ordem de entrada, é só manter contato conosco através dos telefones que vão aparecendo no rodapé do vídeo, através também do lado do nosso site, do ricardonicolaulelões.com.br e fazer excelentes negócios amanhã com o Doutor Ono e no final de semana com o Shiro Nishimura e também com os amigos de Rondônia. Tá certo? Qualquer dúvida é só manter contato conosco com a equipe da Ricardo Nicolau. Assim eu vou encerrando a minha participação por aqui. Sempre agradeço bastante pelo espaço. Zaidan, você sempre cede para a gente dentro do programa, para a gente trazer mais informações dessas excelentes oportunidades de negócio, né? Ricardo Nicolau não para de jeito nenhum, assim como o agro, o agro não para. Nosso muito obrigado, valeu, até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado a você, Adriano Edival Filho. Sucesso para vocês. Agora, 5 horas e 11 minutos, a repórter Kayle Rodrigues traz uma reportagem sobre furto de gado que tem aumentado no Brasil. Vamos ver. Em Mato Grosso do Sul, a porcentagem de crimes contra o patrimônio do produtor rural, como furto de gado, insumos e produtos agrícolas, apresentou redução. Observamos uma redução nos primeiros 5 meses de 2022, uma redução de mais de 18% no número de boletins de ocorrência de abigiato. Então, nos deixa muito contentes, sinal de que o trabalho de prevenção e repressão, que não só a Polícia Civil, por meio da Deleagro e das outras delegacias, mas o trabalho de fiscalização, do Iagro, o trabalho de monitoramento, enfim, das propriedades agora pela Patrulha Rural. A Deleagro atua em parceria com outras delegacias de outros estados, o que auxilia no trabalho de investigação criminal. O crime não tem fronteiras, o crime não olha se aqui é Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, e nós também não podemos ficar presos em burocracia e com isso perder a capacidade de investigar e de prender esses criminosos. O delegado explica que existem dois perfis de criminosos, o que age na oportunidade que faz o abigiato de uma, duas cabeças de gado, fazendo o abate com crueldade na localidade mesmo, e outro perfil que planeja a ação, que geralmente são quadrilhas especializadas no crime. E essas quadrilhas mais organizadas é que nós temos atuado firmemente, já prendemos alguns indivíduos, indiciamos outros, atendemos caminhões desde o início do nosso trabalho, e fazemos todo esse monitoramento em todo o estado, dos bolestinhos de ocorrência registrados, contato com os colegas do interior, para que esse tipo de crime não cresça aqui no Mato Grosso do Sul. Visando mais segurança no campo, a Deleagro preparou uma cartilha voltada para o produtor rural, que repassa dicas simples e cuidados que podem fazer a diferença na prevenção de crimes ligados ao agronegócio. O material está disponível no site da Polícia Civil. A Deleagro também conta com o número de WhatsApp direto com a equipe policial. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Pois é, os casos têm aumentado, mas as ações da polícia, bem-sucedidas, também têm aumentado. E a Polícia Militar Ambiental de Coxim, em Mato Grosso do Sul, pode ter descoberto a ação de uma quadrilha de ladrões de gado na cidade com a prisão de quatro homens de 21, 37, 44 e 47 anos de idade. Eles estavam com cerca de 300 quilos de carne bovina e ainda duas cabeças de animais e algumas armas brancas, como facas. A polícia informou que eles transportavam a carne sem nota fiscal na carroceria de uma picape e que deram informações divergentes sobre a origem do produto. O dono do veículo teria confessado o abate dos animais em uma propriedade no município. Os bois teriam sido vendidos pelo capataz da fazenda, de onde o gado foi furtado. Escapataz, de 57 anos, não foi preso, mas responderá a inquérito por furto. É uma agenda com anotações, quer dizer, ele estava portando uma agenda com anotações de entrega de carne, que foi encontrada com o dono da picape e entregue à Polícia Civil de Coxim para a investigação de outros possíveis receptadores de carne furtada. O crime de abigiato tem pena de 5 anos de reclusão. 5 horas e 16 minutos, um pouco mais da nossa agenda de eventos. Está chegando a hora, sexta-feira, agora à noite, 32º leilão da Central Joia da Índia. Oferta de Touros Nelore PO, realização da Connect Leilões. Quem vai mostrar um pouco mais do gado para a gente é o Vinícius Tavares, que aqui representa a Joia da Índia. Está chegando, né, Vinícius? Faltam poucos dias. Reta final. Reta final. Reta final. Agora é mostrar essa mercadoria espetacular aos amigos mesmo e torcer para que todo mundo acompanhe esse remate, que vai ser, certeza, um grande evento. Muitos ainda não viram você falar, aqui mesmo, no Mais Pecuária, perfil dos animais que serão ofertados. O perfil são animais de 33 meses, né, Zaynay? O perfil é esse que está passando na tela aí. São indivíduos realmente prontos e maduros sexualmente. A gente tem conversado bastante sobre isso. Por que manter esses animais na fazenda mais um ano, né, para então fornecer ao mercado? A ideia é um produto pronto. Está aí um animal que tem três anos, quer dizer, vai fazer três anos ainda, daqui uns três meses, né? Ele realmente tem mais de 800 quilos. Toda a maturidade sexual já foi expressada, né? A gente nota isso tanto por exame de ultrassom também, como pelo exame andrológico, que é bastante eficiente. A gente tem total condição de trabalhar com 35 vacas para cada reprodutor desse, com tranquilidade. E os indivíduos estão aí, extremamente carcaçudos, de uma expressiva carcaça mesmo que a gente nota e também sempre aliado a um padrão racial Nelore que a gente não abre mão de forma alguma. É verdade. Não é à toa que vocês têm o nome Índia, né? A primeira pátria do zebu brasileiro. Agora, é importante destacar também, Vinícius, que os animais têm avaliação do Geneplus, que é o Programa de Melhoramento Genético da Embrapa Gado de Corte. O que essa avaliação diz sobre a transferência dessa genética? Sim, exatamente. Amanhã até o doutor Gustavo Santiago vai estar com a gente para falar um pouco mais da genética desse gado, que ele conhece muito bem. Ele também, doutor Nieto, Leonardo. Mas o que a gente pode dizer é assim, os animais são extremamente bem avaliados para as características principalmente de desempenho, onde a gente nota o quê? Peso a desmama, peso sobriano e também características de conformação de carcaça. Tudo isso aliado à realidade visual dos animais, né? A gente tem batido bastante que não basta ter as avaliações presentes, a gente deve encontrar no reprodutor as características que eu devo fixar no rebanho. Eu quero fixar determinada característica, eu vou atrás dela. Claro que quando possível, né? Porque algumas não são, como EGS, o marmoreio, ainda não é possível visualizar no animal, né? Então a gente, assim, as características que eu quero colocar no meu rebanho, eu devo visualizar e relacionar isso com a avaliação genética. A avaliação é excepcional, os indivíduos realmente têm uma curácia muito grande, e por que eu digo isso? São animais que passaram por seis avaliações, seis alterações do sumário. Então, assim, a verdade da informação desses indivíduos é muito grande. Esse animal que está passando na tela, por exemplo, é um top 2%. Excelente para todas as características, toda a bateria de avaliação é azul. Esse animal, ele começou sendo o animal 0,1 e hoje ele é um 2%. É a defasagem genética conforme geração. A geração é avaliada. Agora, por um amigo que está em casa, o que é importante? Avaliar que a característica está fixada já, com seis renovações. Então a chance da transmissibilidade é muito maior. E com certeza isso também influencia para quem compra esses animais. Muito bom, muito bom. Você citou aí características que não podem ser vistas numa avaliação visual. É o que nós estamos fazendo agora. Estamos avaliando a carcaça, dá para a gente ver. O racial de vocês, vocês não abrem mão das características raciais do Nelore. Mas você citou o marmoreio, que é a gordura entremeada no músculo, que confere sabor à carne. Com esse quesito, como é que está nos animais que serão ofertados? A grande maioria deles são todos positivos para marmoreio, correlacionando com as outras avaliações. O importante é dizer que o marmoreio entrou na nossa régua de avaliação, na nossa Gene Plus, há pouco tempo. Entrou acho que há quatro ou cinco anos. Então nós estamos ainda em adaptação a essa característica. Mas eu acho ela fundamental. Ah, eu gostaria sim de fazer um abate precoce dos indivíduos que eu produzo. Então sim, com certeza, deve-se avaliar qual é a qualidade do reprodutor para marmoreio. Mas é importante dizer, por exemplo, que também é possível se avaliar para leite, leite das filhas, efeito da mãe sobre os filhos. Então é uma coisa assim muito... Na verdade não é complexo, é bastante simples, mas é uma ferramenta que deve ser utilizada à exaustão. Porque com certeza traz todo o benefício da carga genética dos reprodutores que a gente está comercializando. Agora, com relação à idade, 30, 36 meses de idade, que é a média dos animais que estarão em oferta. Eles podem enxertar as novilhas, as chamadas precocinhas? Podem com certeza, Leidão. Podem com certeza. É claro que vamos ter que ter um cuidadozinho aí com o tamanho das suas precoces, o peso das suas precoces. São indivíduos de 800 quilos. Então assim, mas eu consigo trabalhar com certeza em novilhas aí de 350 quilos sem problema nenhum. Inclusive assim, a gente tem que sempre olhar isso. Porque a maior carga genética da propriedade está sempre nos animais mais jovens, que normalmente é a categoria novilha. Então ela deve receber a sua principal carga genética vinda dos machos, vinda de fora, para potencializar o produto que esses animais vão deixar na fazenda. Muito bom. Esse leilão será realizado com a organização da Connect Leilões. A equipe do Silvestre Marinho já está se deslocando de Londrina para Campo Grande. O leilão será transmitido do Espaço Gourmet, do Canal do Boi, nesta sexta-feira à noite. Horário de Brasília. Oito horas no horário de Brasília. No site da Connect, porque nós estamos vendo aqui rapidamente no site da Connect Leilões, tem todos os lotes, todas as informações da avaliação genética, dos animais que estarão em oferta também. Sim, genealogia, avaliação genética e o vídeo do reprodutor. Então, às vezes, o amigo quer dar uma olhada, ver o que mais agrada, pode correr o leilão todo já, já está fixado. E vale ainda a ressalva, Zaidan, que esses animais, alguns animais, por exemplo, esse animal que está passando na tela, ele foi escolhido intra-rebanho, ou seja, são os melhores da nossa geração naquele ano. vieram para a nossa central aqui em Campo Grande, para a Joia da Índia, e coletaram sêmen. Então, o amigo adquirinte vai levar o reprodutor e algumas doses de sêmen, 300 por reprodutor. O reprodutor está inscrito no Ministério da Agricultura, em central de coleta de sêmen, então eu quero coletar um pouco mais para usar nas minhas vacas, totalmente possível, está aberto, isso inclusive eu acho uma baita ferramenta para o amigo que já está lá no processo de utilizar também, não só o reprodutor, como a inseminação artificial. Quer dizer, o touro seguirá até terminar essa coleta na central Joia da Índia? É, na verdade, as doses que a gente vai ofertar estão prontas. Então, vamos dizer assim, o amigo quer levar o touro embora, é possível, mas se eu quero mantê-lo e coletar mais, também é possível. É possível. Central Joia da Índia, que está com quantos anos? A central, 33. 33 anos, e o Carlos... 51 de criação. 51 anos de seleção, ele bebeu da fonte dos últimos importadores. A mais pura. De Gado Zebu, vamos citar IVR, Brumado, Garcia Cid. e tantos outros, seu Nenê Costa, são tantos outros que trouxeram essa raça fantástica para o Brasil e que vem melhorando a passos largos, e a gente não pode virar as costas para uma raça que hoje é a mais difundida e é de maior importância em número de cabeças no Brasil. E a adaptabilidade no Nelore, ela é imbatível para o nosso ambiente. Então, trabalhando ainda com animais melhoradores, com a intenção de fazer fêmeas melhores ainda, eu acho que a receita é de sucesso total e é só ele pegar a taça. Que bom. Vinícius Tavares, muito obrigado às suas considerações finais, por favor. Já é, Daniel, que agradeço. Convido todos os amigos para entrar no site da Connect Leilões para dar uma olhadinha lá no leilão todo e já ir escolhendo seus lotes aí. Obrigado. Durante o 45º Campeonato Nacional do Quarto de Milha, que segue em Arasatuba, interior paulista, Gustavo D'Angelo conversou com uma médica veterinária sobre a importância do aquecimento dos cavalos antes das provas. Vamos ver. Está rolando um dos campeonatos mais importantes do Quarto de Milha e todos querem fazer bonito nas provas. Mas antes de entrar em pista, os animais precisam passar por um aquecimento. É justamente sobre esse assunto que eu converso agora com a Fernanda Costa, médica veterinária e coordenadora dos jurados aqui da BQM. Fernanda, quais são as principais dicas então para um bom aquecimento? Bom, em primeiro lugar, é necessário sempre que se faça esse aquecimento, esse preparo, antes de iniciar qualquer competição. Por quê? Nós queremos evitar injúrias, machucados, lesões musculares, articulares e também ósseas. A partir do momento que você tem um bom condicionamento físico desses animais e eles estão pré-aquecidos, ou seja, estão com a sua musculatura preparada, na hora que eles entram em competição, nós vamos evitar um monte, mas assim, inúmeras lesões que poderiam acontecer com uma musculatura fria. Sem contar que nós também trabalhamos, como no caso, nesta pista hoje, que é a prova extremamente técnica, que é a prova de rédeas, nós precisamos que os animais estejam concentrados nas manobras que irão executar. Então, durante o aquecimento, é feita também uma checagem das habilidades desse cavalo, se todas as manobras estão com a sua sintonia fina, extremamente reguladas e prontas para que todo competidor consiga o melhor rendimento. Nós estamos falando de atletas de alto nível. Nós estamos aqui na maior competição da América Latina, uma das maiores do mundo em número absoluto da raça quarto de milha. Então, aqui é o top do top. Todo mundo entra aqui, é um atleta de altíssimo nível e onde é exigido o máximo da sua habilidade física. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações. De Aracatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Vamos saber do leiloeiro Gabriel Borges qual touro do Genética BR está hoje com preço promocional. E o touro do dia de hoje é o lote número 275 Tango do Golias. Dá uma olhada aí nesse toraço. Olha que espetáculo, que carcaça, que cupim, hein? A área de olho de lombo desse touro de grupo contemporâneo. Por isso que eu estou chamando a atenção, esse touro hoje ele é gigante para a área de olho de lombo. 100.95 aos 18 meses de idade. É um filho do grande 4853 da Mundo Novo, um touro que vem da linhagem do Bangué, que é a principal linhagem leiteira da Mundo Novo. E a mãe dele é Armada do Golias, que é ramo da Mundo Novo na grande Goliona TE41. Blende Sanguíneo, um touro que produz bezerros de muito comprimento, sem perder profundidade de costela. E as filhas, uma habilidade leiteira extraordinária, extraordinária. Então está aí, Tango do Golias é o touro do dia de hoje e as suas doses saem de 20 reais para apenas 18 reais a dose na ação touro do dia para o pacote de 200 doses. Então não perca, touro que une duas linhagens leiteiras excepcionais. Mundo Novo, através da linhagem do Bangué, do grande 4853 e a Armada do Golias, a mãe dele, do núcleo leiteiro do Criatório do Golias. Tango do Golias, touro do dia de hoje. A exportação brasileira de carnes bovina, suína e de frango segue bastante aquecida em julho. Você vai ver os números depois do intervalo comercial. Na terceira semana de julho, que foi a passada, a balança comercial brasileira registrou superávit de 1 bilhão 390 milhões de dólares. No acumulado do mês, o saldo é positivo em cerca de 3 bilhões e 800 milhões de dólares. E no ano, o saldo está positivo em 38,1 bilhões de dólares. A expectativa é de chegar até o final do ano num superávit de uma casa de 60, 70 bilhões de dólares. Muito disso se deve à exportação de produtos do agronegócio. Boa tarde, João Pedro Couto e Dias. Boa tarde, Adan. Os números da balança comercial sempre são bons. A gente gosta de falar neles, né, Adan? Porque quando você vê os números, ano após ano, o preço em dólar sobe, a quantidade sobe, novos clientes aparecem. Ou seja, o pecuarista brasileiro, o culto de carne no Brasil, em geral, abastece em quase mais de cento e poucos países no mundo, vem e vai carne brasileira. É. Bom, esse dado foi divulgado agora à tarde pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, que, como a gente sempre faz, trouxe os seguintes números para a exportação de carnes. Começamos com a carne bovina. O setor segue muito bem. Comércio internacional, você vai ver na sua tela já, já. Aí nós temos 8.100 toneladas à média diária. 8.100 toneladas. Foram 11 dias, 11 dias, né, de dias úteis, de julho. Então, 89.120, vamos arredondar, 89.120 toneladas e a alta, na comparação com a média de julho do ano passado, 7,7%. Vamos ver o preço. O preço subiu mais. Se em volume a alta foi de 7,7%, em faturamento foi 22% a mais. Veja que em 2021, julho, o preço da tonelada estava em 5.442 dólares e agora 6.660 dólares. Ou seja, João Pedro, o faturamento para a indústria exportadora dá para reclamar ou não? Não, não dá não. Continua muito bem, obrigado. Você vê a China comprando, os Estados Unidos comprando, Egito comprando, muitos países com números muito bons, dobrando as compras em termos de faturamento em dólar. Ou seja, o mundo inteiro está olhando o Brasil como grande alternativa. E você vê hoje no mundo, pega a Europa, por exemplo, nesse momento, uma situação muito complicada no verão europeu, seca, incêndios florestais, etc. São países que em algum momento vão voltar a comprar do Brasil em maior quantidade. Espanha, Itália, estão voltando a comprar a gente vê percentualmente um número bom até em termos de percentuais. Agora, é que eles ficaram muito fora, ficaram muito para trás. Agora, você vê, mas principalmente quando a gente olha a China. A China é o grande comprador nosso e isso se consolida ano após ano e mês após mês. O ano passado, nós vimos bem até setembro. Aí, quando aconteceu aquele problema da suspensão, deu uma derrapada para se recuperar novamente em dezembro. então, se não houver nenhum acidente de percurso esse ano, nós podemos falar que o setor de carne bovina pode chegar a 13 bilhões de dólares. É um número muito bom. Muito bom. Bom, a Europa parou de comprar carne em grande quantidade, isso cerca de 30 anos. Depois dos casos de vaca louca lá na Europa e teve inflação também cerca de 30 anos atrás, os europeus começaram a exigir a rastreabilidade dos animais para voltar a comprar carne bovina. Como foi muito complicado fazer isso no Brasil, um rebanho muito grande, era uma novidade, então o Brasil deixou de fornecer carne bovina para os países da Europa, a União Europeia. E agora você acha que eles vão voltar a comprar. Por que, João Pedro? Estou voltando, estou voltando. porque aquele problema da rastreabilidade, eles queriam uma rastreabilidade por indivíduo, é muito complicado. Para isso é fácil, o cara tem 20 vacas, bota até nome nas vacas, se for o caso. Mas aqui no Brasil, não. Imagina um cara que tenha 5, 6 mil matrizes, como é que vai fazer controle individual na hora de embarcar, trazer os animais, tirar nota e tal. Então, hoje, há uma preocupação de negociação dos exportadores para mudar isso aí, fazer uma rastreabilidade que eles possam ter certeza de onde nasceu esse bezerro, como é que foi recriado, como é que foi isso. Mas não precisa ser individual, então pode ser em bloco, pode ser ir para a fazenda. Mas temos que voltar a negociar com eles. Estava tudo pronto para fazer com o acordo do Mercosul e da União Europeia, só que, infelizmente, por questões políticas foi bloqueado. Esse acordo está meio em banho-maria. Então, o Brasil tem que voltar a negociar com os europeus porque era importante por causa que eles pagam bem, eles compram uma carne mais cara, não é só carne industrial. Apesar que esses outros grandes clientes nossos, como o caso da China, também está comprando já carne de traseiro e tal. Por isso que o preço médio para eles é bem maior do que a média dos 6.666. Bom, vamos ver a carne suína e também carne de frango que seguiram bem, seguem bem no mês de julho. Vamos dar uma olhada aqui nos números da carne suína. O Brasil exportou 4.680 toneladas à média nos 11 dias, dando um total no acumulado de 51.580 toneladas, uma alta importante. O setor de suínos precisa ter essa alta e alta importante, 11% na comparação com julho do ano passado. Vamos ver carne de frango que foi muito bem também, segue muito bem, aliás, a carne de frango tem tido excelentes resultados este ano. 19 mil toneladas por dia, 51 mil toneladas, parece que tem números iguais aí, não tem não, João Pedro? Não, 19 mil mesmo. É isso aí? É. Você vê a... Não, 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 não temos... Esse número não está batendo. Eu vou pedir para retirar essa tela para o pessoal fazer a conferência, porque os números que nós vimos aqui foram os números da suína cultura. Então, dá uma checada aí, por favor, para a gente saber exatamente... Mas chegou a quase 20 mil toneladas a dia, né? Você vê a carne de frango está ocupando um espaço que muitos países que concorrem com o Brasil, seja os Estados Unidos, seja alguns países europeus, estão enfrentando o problema de gripe aviária. E o que acontece a foco de gripe aviária, aquela região ali bloqueia para exportação. Então, o Brasil está ocupando esse espaço. E outro é o pessoal dos países árabes que estão com... Voltaram a comprar com maior intensidade, seja a Arábia Saudita, que já foi o maior comprador do Brasil de carne e frango, está voltando a comprar novamente em maiores quantidades. Tem os Emirados Árabes Unidos, regiões que tinham pequena participação, hoje não, estão crescendo. Por quê? Porque nós temos qualidade, temos quantidade e temos sanidade. Sanidade hoje é um fator, tanto na carne de frango como na carne suína. Muitos países europeus não conseguem exportar a carne suína, por quê? Por causa da peça de suína africana em animais selvagens lá, javali e outros animais que acabam fechando o mercado para a carne dessa região. Então, o Brasil, por ter uma sanidade animal exemplar, ele está ocupando esse espaço. Legal. João, vou fazer o seguinte, fica com a gente um pouquinho, só para verificar esses números do frango. Eu vou chamar uma reportagem da Kylie Rodrigues e na sequência nós retomamos esse assunto, exportações de carnes até agora em julho. A Kylie vai trazer o seguinte, o sistema de criação de bovinos com o melhoramento genético da fazenda pecuária BR em Terenos, Mato Grosso do Sul, nasceu da necessidade de modernização tecnológica da pecuária. Isso, inclusive, passa por resistência nos períodos de seca que comprometem as pastagens e, consequentemente, a alimentação do gado. E quando isso acontece, João, você fala muito desse assunto aqui, a irrigação é a saída. Vamos dar uma olhada. Duas fazendas localizadas no estado de Mato Grosso do Sul, pecuária BR e BR. Opa, pedimos desculpas para a entrada dessa tela que não estava prevista, mas nós temos essa reportagem. Vamos ver, então. Oi? Não, não temos. Então, vamos pular um pouquinho mais para conhecer o novo pré-lançamento da Casale, a VertiMix autocarregável. Olá, estamos aqui para apresentar para vocês o mais novo pré-lançamento da Casale, a VertiMix autocarregável, a VertiMix 50AC. A VertiMix conta com um sistema de carregamento exclusivo totalmente independente da caçamba. O raspador traseiro é controlado hidraulicamente, auxilia no carregamento e na redução do desperdício. Aqui são as roscas transportadoras traseiras, única no mercado, patente Casale, que auxiliam no transporte do material para dentro do vagão. Essa máquina conta com um sistema de mistura vertical, podendo trabalhar com apenas 20% de sua capacidade. Para saber mais, acesse o nosso site ou entre em contato com um de nossos revendedores. Muito bem, são 5 horas e 43, eu sigo aqui com o João Pedro Couto e Dias e vamos mostrar novamente as telas das exportações brasileiras de carne suína e de frango até agora em julho, até a terceira semana de julho, foram 11 dias úteis. Pode colocar para a gente, primeiro suíno, 4.680 toneladas a média diária, 51.580 toneladas no acumulado desses 11 dias úteis, alta de 11%. Vamos ver o frango agora, que seguiu muito bem. A média diária 19 mil toneladas nos 11 dias, 209 mil e 400 toneladas com alta de 7,1% na comparação com a média de julho do ano passado, João Pedro. E o frango também teve um aumento significativo no preço, hoje está perto de 2 mil dólares toneladas, custava 1.400, 1.500 dólares toneladas. Então, isso aí, o frango ocupou esse espaço, tanto por questão de questão sanitária e por questão de qualidade da carne nossa. O Brasil disputa com qualquer país do mundo essa questão de qualidade de carne, de carcaça. O modelo de produção no Brasil é um modelo que poucos países têm, especialmente quando você pensa em termos de integração. A tecnologia que nós temos hoje na avicultura não perdemos para nenhum país do mundo. A qualidade das matrizes, da genética que nós implantamos, do manejo que se faz, o Brasil hoje é modelo no mundo inteiro e tem volume, tem mercado interno grande e tem geração de carne para atender tanto nós brasileiros como para atender 4.500.000 toneladas que é a previsão do setor para esse ano de 2022. E os chineses, João Pedro, que respondem por metade das exportações de carne bovina estão cada vez mais exigentes. Aliás, esse é tema do comentário do Antônio Resch, eu não sei se o Resch já está ok com a gente, daqui a pouco ele vai abordar a China, está certo, compra bastante em grande volume, mas é muito exigente. Não há problema, o Brasil tem condições de atender tranquilamente todas as exigências deles aí. Não dá para comparar nossa carne com a carne que os caras criam, desmamam o viseu e põem no confinamento. Nossa carne tem sabor, o animal é recriado aonde tem que ser recriado, em cima de pasto. E importam animais jovens, até 30 meses de idade. É, a qualidade é muito boa. E você vê a genética nossa, o avanço que nós tivemos na genética, tiver pelos touros que nós estamos mostrando aqui nos leilões, isso em 20 anos é uma mudança radical. Hoje, você olha a área do lombo, de olho do lombo, você olha em mar, marmoreio, você tem condição de atender tranquilamente o que o chinês quiser. Quer dizer, infelizmente, nós estamos vivendo um período de inflação, fome, estagnação em todo o país, tudo isso provocado por dois, dois grandes problemas, a Covid e agora a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, são períodos muito complicados, mas, por outro lado, há uma oportunidade de quem está preparado para produzir e continuar aumentando a produção que é o Brasil. E o Brasil consegue botar 10, 15, 20% a mais no ano, não há nenhum problema em termos de condições. Você falou em termos de duas coisas, essa questão da guerra, o grande problema da guerra foi o custo da energia, subiu demais, isso inflacionou, aumentou os custos, gerou inflação no mundo inteiro. O americano está com quase 10% de inflação ao ano, então, o mundo inteiro está sofrendo de inflação. Nossos vizinhos argentinos com 60%, então, a ação é complicada. O Brasil, estamos lutando e o mundo inteiro confia no Brasil por causa da credibilidade que nós temos. O Brasil tem, o mundo inteiro olha o Brasil como um parceiro confiável. Legal. João Pedro Couto e Dias, muito obrigado, João. Bom trabalho. Até amanhã, agora são 5h47, mais uma vez eu vou chamar a repórter Kyle Rodrigues que fala sobre uma preocupação grande que são os custos de produção de diversos produtos aqui no Brasil. E frete tem um impacto muito negativo em torno de tudo isso. Vamos ver. Levantamento da Associação dos Produtores de Soja e de Milho de Mato Grosso do Sul a ProSoja MS indica que o preço do óleo diesel deverá ser responsável pelo aumento de 1,7% do custo total só na safra de soja que começa em setembro. Segundo as informações levantadas, o diesel aumentou 52,5% de 2021 para 2022. Apenas em setembro deste ano o diesel deverá representar um custo de 3,26%. A ProSoja destaca que o frete deverá aumentar pelo menos 5% para custear essa valorização do diesel. Um problema que era levado em consideração até o momento em razão dessa alta do combustível seria a ameaça na demanda de caminhoneiros. Entretanto, esse risco parece estar descartado. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Agenda de eventos do canal do Boi transmite a partir do dia 25 de julho de olho na fazenda Nelore Três Irmãos edição 2022. A repórter Rosa Cabral traz as informações no quadro Grandes Criatórios. Tchau. 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 O senhor começou a fazer o gado pior em 1972 com as primeiras inseminações, né? Sim. O senhor se lembra quantas inseminações fez naquele ano? Naquele ano umas 30 inseminações. Vaca inseminada, né? Sim. Sim. Aí começou a origem do PO. Aí começou a origem do PO. Aí nós compramos um lote de vacas, acho que até, acho não, tenho certeza, no primeiro leilão que saiu em Uberaba. Isso é uma data, uma, não sei falar assim, mas eu sei que é o primeiro leilão que saiu em Uberaba, nós compramos um lote de PO. E qual foi a linhagem? A linhagem, eu não sei, o dono dela era o Claresmundo Rodrigues da Cunha. E hoje, quantas inseminações vocês fazem? Hoje, em torno de 300, 350 inseminações. É, que a gente insemina todo o rebanho, né? Depois, que vai para repasse com o touro. 50 anos, esse ano, completando, qual é a avaliação que o senhor faz dessa evolução do seu rebanho? Depois que o que o Helder pegou, que ele passou a me ajudar, eu acho que nós tivemos uma avaliação de quase 100%. É, porque antes a gente era sozinho, né? E você não, também não tinha, assim, essa ferramenta que tem hoje, né? Como melhoramento genérico, essa coisa que a gente faz. Então, comprava semi na época da Lagoa, da Pecbran, Nova Índia. E aí, quando o Helder se formou que passou a cuidar do rebanho, ele e o Marcelo, que os dois são zootecnistas, né? Os dois filhos do senhor. Os dois são zootecnistas. Aí que eu acho que o rebanho evoluiu muito. Assim, não em quantidade, mas em qualidade, né? O que é importante para o mercado, né? e eu acho que é o mais importante. E a gente usava a nossa vacada, por exemplo, uma grande parte, não, quase 100% era descendente da VR, do senhor Toro, que a gente comprava Toro, quase só deles, né? Uhum. Uma ótima base, né? É, fez uma base muito boa. O que é que os criatórios que adquirirem esses animais vão receber aí de benefício desses 50 anos de seleção? Eu acho que eles vão receber um benefício muito bom. Inclusive, eu tenho comentado isso, que às vezes a pessoa acha que está fazendo favor em comprar um animal de alta genética, mas eu acho que é igualdade. A gente, tanto a gente precisa do 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 comprador, como o comprador também precisa de comprar um gado de alta genética, como no nosso caso. Os nossos compradores sempre compraram e voltaram a comprar. Então, acho que é um bom sinal que o criador achou que deu o resultado para eles, né? Que a mercadoria está boa. Que a mercadoria está boa. Está chegando aí a data do leilão, né? Está chegando. Dia 28, o leilão, a partir do dia 26, o Diolho na Fazenda. A modalidade interessante do Diolho na Fazenda é que é preço fixo, né? É preço fixo, é. Você não tem que disputar uma tela, né? Não, não tem que disputar. Só que aí, do ano passado e esse ano, nós trocamos. O que vai no Diolho na Fazenda, se não vendeu, também não vai no leilão. Aí volta, aí fica na Fazenda. Então, como esse ano, nós estamos com 34 touro para o leilão e 20, acho que 21 para o Olho na Fazenda. Vamos falar assim, não vendeu 5 touro, sei lá. O que não vender de Olho na Fazenda, ele não vai no leilão. Fica na Fazenda. Fica na Fazenda. Para vender na Fazenda ou vender no próximo leilão, que era mais, né? Porque geralmente o que fica são os animais novos. Oportunidade não vai faltar, né? Não, não vai. O comprador querendo comprar, está aí, o produto está aí. Está certo. Então, obrigada pela prosa aqui na Fazenda. Foi um grande prazer. Pela primeira vez, não é? Primeira vez. Conhecer. Já conhecia a Rosa, mas muito rápido, né? Já estava com muita pressa e nem deu tempo de... Acontece, né? Acontece, é. Os compromissos. Mas é um prazer estar aqui com vocês e poder mostrar para o Brasil essa seleção aí, cinquentona, né? Cinquentona. e com grande referência e melhoramento genético. Muito obrigada e boa sorte. Obrigado a vocês e volte sempre. Obrigada. Cinco pra seis no horário de Brasília. Os chineses são os maiores importadores do agronegócio brasileiro, como vimos agora há pouco com o João Pedro. Mas eles não compram qualquer produto. Eles estão cada dia mais exigentes. Este é o tema do comentário de Antônio Resch. Boa tarde, Resch. Muito boa tarde, Jorge. Boa tarde, telespectadores. Pois é. O caso, a exigência mais conhecida é o famoso boi-china. Eles querem animais com no máximo 30 meses de idade, ou seja, querem animais jovens que produzam carne macia, suculenta, etc, etc. Mas não fica apenas na carne, viu, Jorge? Outro dia eu estava conversando com o Ibiapaba Neto, que é o diretor executivo da Citrus BR, que o Brasil exporta muito suco de laranja concentrado. Na China, quando chega lá o navio, eles medem a temperatura desse suco que é concentrado e congelado. Se não tiver exatamente a temperatura que eles determinam, eles sobretaxam imediatamente esse produto, seja meio grau, um grau, dois graus. não tem conversa. E a última novidade, Jorge, perdão, é que eles, os chineses, dirigentes chineses, querem um novo padrão para a soja. Eles estão querendo discutir isso lá na OMC, Organização Mundial do Comércio. Eles estão reclamando que a proteína da soja tem diminuído. Só para a gente ter uma ideia, a soja brasileira produz, quando é esmagada, os 40% é proteína. Os Estados Unidos estão aí entre 34% e 37% de proteína. E os chineses estão reclamando disso, que a proteína está muito baixa, e também com a questão de impurezas que vão nos carregamentos. Bom, só para ter, eu conversei aí com um agrônomo, esse negócio de proteína tem a ver com produtividade. Você aumenta a produtividade e parece que a proteína é reduzida. Aí é uma questão para a ciência. Ciência é embrapa. O fato é que os chineses querem qualidade e se o Brasil quiser continuar fornecendo, eu imagino o que eles devem exigir para suínos e para aves também. não tive tempo de apurar isso, mas suco de laranja, bovino e soja, eles vão querer cada dia mais. É isso, muito boa tarde e até amanhã. Valeu, ótimo, ótimo assunto abordado por você hoje, Antônio Resch, porque nós já mostramos que o segmento segue bastante aquecido, o preço está em alta, ou seja, os exportadores estão faturando muito mais, não só mais, mas muito mais, em relação, por exemplo, a julho do ano passado, mas agora você está trazendo uma informação importante desse aumento da exigência dos chineses que são o nosso maior cliente. Vale ficar de olho em tudo isso, afinal de contas não dá para desagradar um cliente assim. Obrigado, Resch, até amanhã. Intervalo comercial, já voltamos. Seis horas, mais um minuto, você acabou de acompanhar uma chamada do Arroba Play, feita pelo nosso companheiro Adriano Faleiros. Arroba Play é a plataforma de negócios do canal do Boi, do Agrocanal, do SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. O que é o Arroba Play? é essa plataforma que fica hospedada no nosso portal, é individual, você pode fazer o acesso separadamente também, e ali são diversas oportunidades de negócio e sem horário definido. A qualquer horário do dia, da semana, você pode acessar e fazer o seu negócio, dê um lance, apresenta uma proposta e alguém vai atender o seu chamado. Hoje, eu vou citar duas oportunidades. Primeiro, o Shopping Sete Estrelas, que tem como oferta matrizes e reprodutores Nelore das Sete Estrelas, patrimônio genético. Outra oportunidade, que você vai ver com detalhes a partir de agora, é o Shopping Cavalo Crioulo da Calidade Genética. Aqui comigo, coordenador, gerente do Genética BR, o nosso querido leiloeiro Gabriel Borges. Hoje, você vai falar dos cavalos crioulo, Gabriel. Pois é, Zaidan, muito boa tarde a você, boa tarde a toda audiência aqui do Mais Pecuária, de todo o sistema brasileiro do agronegócio. E realmente, hoje cedo, nós começamos no Bom Dia Produtor falando das Sete Estrelas. Durante a tarde, fizemos também mais uma apresentação muito boa dos animais das Sete Estrelas. E lembrando aos amigos que estão na audiência do Mais Pecuária, Zaidan, que é a última oportunidade para esse ano de 2022 de se adquirir matrizes das Sete Estrelas. Última oportunidade? Última oportunidade, se não só em abril do ano que vem. Mas reprodutores tem mais para frente? Reprodutores, nós vamos ter aqui uma palinha de reprodutores em outubro. Outubro tem um leilão das Sete Estrelas, tem um shopping, depois um leilão das Sete, mas só de machos, de fêmeas. São essas as últimas oportunidades. E lembrando que nós temos matrizes, todas as matrizes Deca 1, Deca 2, extremamente bem avaliadas. Agora, com avaliação também de ultrassonografia de carcaça no grupo contemporâneo, de 12 a 16 meses de idade. E lembrando que nós temos as precoces, a geração 2020, livre acasalamento, animais que você pode levar para a fazenda e já começar a fazer aspiração, ou seja, fazer a FIV em cima dessas fêmeas, propagar a genética da Sete, que realmente trouxeram. O Juliano, o Juliano está fazendo um trabalho tão bom na Sete. O Juliano Beraldo, hoje, ele que é o dono da marca Sete Estrelas e vem desempenhando um trabalho fantástico e agora, muito mais com a ultrassonografia de carcaça. Nós entrevistamos outro dia aqui o Adriano Garcia, que é quem faz também aí a quatro mãos junto com o Juliano o acasalamento do gado da Sete. Nós temos matrizes prenhas também, prenhas já mojadas para parir, outras vão parir daqui a dois meses, mas a grande maioria das fêmeas prenhas das Sete Estrelas vão parir. Agora, agora, muito provavelmente, você comprando, confirmando, nós vamos ter que esperar um pouquinho, esperar acabar de parir, esperar fortalecer o bezerro para chegar com segurança aí. Nós temos uma condição comercial interessante na Sete para isso, na compra de volume nós temos uma condição diferenciada, mas para isso entra em contato pela plataforma digital arrobaplay.com lá tem todos os telefones da TBC Acessoria, nosso amigo Tiago Quiarapa, que está conosco aqui dentro do projeto do arrobaplay e também tem o celular do arrobaplay, que é o 991 50 mil. Daqui a pouco vocês vão ver na tela esses telefones. Já estão na tela esses números? Os telefones que você possa encontrar, inclusive esse 6588 é o meu particular, pode entrar em contato comigo, que aí você vai falar e a gente tem condição de trocar uma ideia bacana a respeito de projeto pecuário em relação ao gado da Sete e também em relação a essa tropa crioula que está chegando aí da prateleira de cima. Pode colocar... Hoje à noite tem venda? Hoje à noite nós temos venda das Sete Estrelas pelo Agrocanal. Então é só o amigo ficar antenado aí. Mas o que eu digo sempre a respeito do shopping, o shopping ele é bacana, ele é gostoso de trabalhar, mas ele é uma faca de dois gumes, o Zaidan. Porque às vezes o amigo espera a gente estar no ar para fazer a confirmação de parcela. Só que como os animais eles ficam full time à disposição na confirmação, às vezes o cliente entra pelo site, confirma o lote, já está tudo acertado e a gente quando entra no ar, entra para carimbar. E às vezes você pede... Para comunicar a venda. Para comunicar a venda que é a obrigação nossa de comunicar. E às vezes você fala puxa, olha, esperei para a hora que estivesse no ar aqui para eu entrar em contato e acaba perdendo aquele lote que gostou e acaba levando o outro. Mas os lotes da Sete, independente do lote que você levar, você vai levar uma genética extraordinária de um patrimônio genético que tem aí nada, nada 35 anos de pé na estrada. Cavalos crioulo. Cavalos crioulo. Calidade genética. Calidade que fez um leilão maravilhoso, um shopping do Montana esses dias e realmente arrebentou. E agora nós vamos trazer a tropa crioula, ela que já é referência no Estado, referência no Brasil. Esse cavalo é o único macho que nós temos à disposição dentro do shopping. São poucos lotes, porque o Arroba Play não precisa você ter uma quantidade enorme de animais. muito pelo contrário, você pode ter lá cinco, seis, dez animais, aí nós vamos até lá, filmamos para você, trazemos para comercializar, fazemos a edição dos lotes e trazemos você para comercializar na plataforma digital do Arroba Play, porém, a gente desfilando como estamos fazendo agora, tanto pelo Agro Canal quanto pelo Canal do Boi, nos programas âncoras de peso do canal, que são mais pecuária, que é o Bom Dia Produtor, nós entramos também na batida do Martelo. Então, o que eu digo para todos, você tem um animal, inclusive, nós já estamos acertando para trabalhar uma tropa quarto de milha do Walter Pael Barbosa, daqui a pouco nós vamos filmar essa tropa lá em Cidrolândia, ali no Capão Seco, perto de Cidrolândia. Então, basta o amigo entrar em contato e aqui, vamos falar agora desse macho magnífico, esse é um reprodutor que eu tenho certeza, você pode tirá-lo como pai de cabanha. Então, isso aí, ele é lindíssimo, nós estamos falando de um potro bicampeão incentivo nos anos de 2021 e 2022, na exposição de morfologia aqui em Campo Grande, é um potro de muito requinte, ele foi campeão no incentivo e já é, inclusive, na exposição passaporte, passaporte é a exposição que credencia os animais para irem para esteio. Freio de ouro. Freio de ouro, para o freio de ouro. Então, é uma genética fechada na cabanha Santa Edivirge, Santa Edivirge é a cabanha que mais fez campeões nas provas do freio de ouro. Ele é um filho do alto astral da Santa Edivirge, que foi reservado campeão por tranco maior na exposição de esteio, que é a mais dura da raça. Então, ele é um pai, o pai dele é um pai consagrado, é um avô consagrado, vários filhos e netos campeões, tanto nas provas de morfologia como funcionais. É um Colorado Salgo extraordinário, dá uma olhada, ele é nascido no dia 22 de julho de 2020. Completa dois anos sexta-feira? Completa dois anos agora. Completa dois anos. Você vê o tamanho dele, tamanho dele, é excepcional, tem o registro, aí, registro é o número 103, é o RB, RP 103, basta entrar em contato conosco, está ali, abaixo do número, a transparência é tal que a gente faz questão de mostrar os acessos, como você pode entrar na Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Crioulo, entra ali, digita aquele SBB, B599171, você tem toda a ficha do indivíduo. Então, você vai saber de registro definitivo, de registro provisório, você vai sair. Agora, o que chama a atenção desse animal são os dois olhos, direito e esquerdo, ele é salvo, olho azul, está aí, magnífico, belíssimo. Então, está aí, é o macho, é o único macho aqui do nosso cetame, do nosso remate da calidade genética. Vamos colocar o lote número 10, vamos mostrar aqui, porque além, esse potro, ele é novinho, você falou, sexta-feira, ele vai completar dois anos de idade, então ele não foi domado ainda, mas aqui tem uma égua domada já, uma fêmea, geração 2016, uma colorada, é uma filha do sargento do Itapororó, na denúncia calidade, e essa fêmea já está domada, ela é um dos melhores produtos de função lá da calidade genética, já produzidos lá, ela é filha do sargento do Itapororó, que foi finalista do freio de ouro, numa mãe dos tradicionais sangue chilenos, então aí você tem um blend, né, do que existe de melhor da doma campeira da calidade, com o sangue chileno, por conta da mãe. Essa égua, ela foi segundo lugar na categoria égua adulta, agora em 2022, na exposição de morfologia em Campo Grande, e foi a terceira melhor égua na categoria égua adulta, também agora, no ano de 2022. Coloca o lote 12 para mim, lote 12, Samuel, pode colocar, é mais uma máquina, lembrando que aqui, Zaidan, nós estamos, para o comprador, a comissão é de 8%, nós temos aqui, o frete, ele é para ser retirado dos animais na propriedade, aqui em Aquidauana, da Calidade, e nós estamos trabalhando em 20 parcelas, olha a condição favorável, 20 parcelas, são duas duplas, depois mais 16, uma por mês, durante 16 meses, 20 parcelas. Lote número 12, essa Zaina negra, é filha do Jalibertador, é um colorado lindo, numa Zaina rabicana, a mãe dela, que é Itapuã, da Calidade. Então, essa também é uma potranca jovem, filha do Bifreio de Ouro, Jalibertador, numa mãe sargento do Itapororó. Também foi finalista do Freio de Ouro, só a cobertura, só a cobertura do pai dessa potranca, só para você ter uma ideia, já vale o preço dela. Então, você está levando ela pelo preço de uma cobertura, ela já pronta, ela é geração 2019, novinha, ela é 26 do 12 de 2019, e está aí essa Zaina negra, a R$ 800,00 de parcela. Não pode deixar passar a oportunidade, de jeito algum. Vamos ao lote número 13? Pode trazer para mim, 14, pode colocar na tela. Lote número 14, a R$ 900,00 de parcela, já tem gente mandando aqui, é meu amigo, é assim mesmo, o telefone quando a gente bota na tela, às vezes a gente está no ar, ele toca, mandando mensagem, mas na hora que eu sair daqui, eu já respondo ao cliente que está assistindo a audiência do Mais Pecuária, e vendo aí a tropa crioula, magnífica, adaptada, lembrando, isso é importante a gente falar, só Zaidan, porque às vezes o amigo fala assim, puxa, mas olha, eu vou buscar a tropa crioula no Rio Grande do Sul, que é o maior centro da tropa crioula no Brasil, mas você lembra que lá no Rio Grande do Sul, é diferente, o clima é diferente, a tropa está adaptada ao Rio Grande do Sul, e aqui não, aqui nós temos animais, e aqui uma prova disso, animal de pelo assentado, já acostumado com o nosso clima, casco adaptado, lomba adaptada para arreio, então está aqui, olha a Moana Calidal, lote número 14. Mas se tiver uma cabanha no Rio Grande do Sul, e eu cito aqui a cabanha NZ do Neuvir Zardim, que sempre faz leilão com a gente, de cavalo crioulo, se ele quiser fazer nessa modalidade, a venda também é possível. Claro, já fica um convite aqui para a cabanha NZ, se quiser vir aqui, compor conosco aqui dentro do Arroba Play, vamos fazer, vamos fazer, é isso que nós temos que trazer, essa qualidade de animais, e aqui um exemplo, com os animais da qualidade genética, a NZ também faz leilões magníficos aqui, transmitidos pelo canal do Boi. E esse lote também, uma poutra domada, ela é irmã do finalista Freio de Ouro, o fantástico de São Pedro da Gap, é uma filha do Deloeste Mutante, na simpática do Salimar, a 700 reais na parcela, lote número 14, perdão, estou falando aqui do lote número 16, é o 14, essa é uma douradilha, filha do Aqui Estoi de Santa Juvita, na Jocosa Charrua, a 900 de parcela, essa não é domada não, essa é uma fêmea jovem, geração 11 barra 2019, e tem uma genética de muito sucesso, lá da estância Charrua do Jaguarão, e o pai dela, o Aqui Estoi de Santa Juvita, a Jocosa da Chorria, Charrua, tem na linha alta o Freio de Ouro, destaque da Santa Adriana, e na linha baixa também, Freio de Ouro, o entreveiro da Charrua, então, é muita funcionalidade, essa douradilha lindíssima, a Moana Calidad. Vamos agora ao lote número 15, pode trazer a Ipanema Calidad, essa sim, lote número 15, domada, a Ipanema, Ipanema também, uma fêmea, uma oveira zaina, linda, 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 dá uma olhada na pelagem, Zaidan, dessa jovem fêmea, ela é linda, né, olha só, isso aí arriado, você não faz ideia de como que fica, uma potra frente aberta, lombo firme, R$ 900,00 em 20 pagamentos, está aí que condição super favorável, ela é filha do grande quileiro Valentim, na Samara Ico, da cabanha Sandeço Ico, lá do Rio Grande do Sul, ela também campeão égua prenha, na exposição Passaporte de Campo Grande, mãe comprovada, e a Calidade, que não é boba nem nada, já reservou aqui, um belo potro da Safra 2021, com o feriado da Santa Edivirges, filho da Ipanema Calidal, uma fêmea extraordinária, e muito bem domada, então a funcionalidade está aí, uma tropa, quanto custaria, para você fazer uma doma campeira, em cima de um animal desse, pelo menos, pelo menos, você gastaria aí, Zaidan, sem sombra de dúvida, de R$ 3.000 a R$ 4.000, na doma, na doma, então faz a conta da parcela, olha o tanto, esses animais estão adaptados, estão aqui, pertinho de Campo Grande, aqui na região de Aquidauana, olha a Ipanema Calidar, e frente aberta, bonita, Pantanal, né? Não, não chega no Pantanal, ela está em cima da serra, está aí, você pode ver aí, ela é em cima da serra, muito bem localizado, chega qualquer tipo de veículo lá, para embarcar a tropa, olha a peitaria dessa égua, é fabulosa, filha do Quileiro Valentim, na Samara Ico, da Cabanha São Dessuico, está aí para ele ver o lote número 15, põe o 16 agora, Samuel, mais uma poutra domada, irmã agora sim, do finalista Freio de Ouro, olha aí, do Fantástico de São Pedro da Gap, ela é uma filha do Deloeste Mutante, na simpática do Salimar, a R$ 700,00 na parcela, lembrando meu amigo, você pode entrar em contato, através dos telefones, tem ali ó, 996956585, em 20 pagamentos, falar com a TBC, assessoria, Tiago Quiarapa, está no receptivo, e o Marcos Oliveira, ali no 99150 mil, pelo Arroba Play, a R$ 700,00 de parcela, é o Cavalo Crioulo, da Calidade Genética, Madonna Calidade, a R$ 700,00 de parcela, domada já, vamos colocar o lote número 17, coloca o 17 para mim, Maria Bonita Calidade, é uma Rosília Gateada, salvo, olhar azul também, linda essa potra, está aí, geração 2019, ela, o pai, é o Quileiro Valentim, genética do grande 1569, foi grande campeão em esteio, em 2013, e finalista do Bocal de Ouro, é uma fêmea que traz muita morfologia, muita funcionalidade, e traz aí o melhor do resgate, aí do Quileiro Valentim, dá uma olhada, a R$ 700,00 na parcela, o lote número 17, não perca oportunidade não, coloca o 18 para mim, vou mostrar mais uma égua domada, geração 2012, uma égua de mais idade um pouco, mas tem toda a vida reprodutiva pela frente, e está indo, aí já domada, ela é uma baia magnífica, é o pai, é o destaque da Santa Adriana, e a mãe, é a flor do campo da coronilha, a R$ 900,00 de parcela, ela é uma filha, nada mais, nada menos, do que o freio de ouro, destaque de Santa Adriana, esse animal, é muito manso, muito obediente, ela foi campeã, do primeiro rancho, Sporting, aqui de crioulos no MS, muito boa de velocidade, você pode ver que é uma égua, de muita função, muita velocidade, movimentos laterais dela, é muito perfeita, e ela após se comprovar nas pistas, entrou para o grupo de cria da Calidad, deixando lá dois maravilhosos filhos, com pais diferentes, então traz aqui um blend sanguíneo, aqui chileno, brasileiro e argentino, com muita funcionalidade, nessa égua, e vamos trazer o lote número 19, pode trazer para a gente o 19, então lembrando que você pode, essa mora linda, essa para mim, é uma das fêmeas de maior beleza racial, aqui do shopping, da Calidad Genética, é uma filha do São Martim Tauros, na Jararaca Ico, essa fêmea pelagem Moura, linda, a 700 de parcela, ela vai prenha, e vai domada, está aqui, olha que bom negócio, que está na tela, 700 reais, em 20 parcelas, ela pinta a maior parte dos filhos, ela foi grande campeã, égua prenha, na exposição Passaporte de Campo Grande, ela é filha do São Martim Tauros, São Martim que deixou uma excelente base, na cabanha Ico, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, e ela vai prenha, do Quileiro Valentim, genética do grande 1569, que foi campeão, lá em Esteio, em 2013, e finalista do Bocal de Ouro, e a mãe, comprovada, a Calidad, ela é mãe comprovada, ela já tem aí, produtos de excepcional, olha a peitaria dessa égua, e já tem, é lá, vários filhos, oveiros, lá no plantel, da Calidad, a filha dela, agora, as observações, que a gente faz a respeito, dessa fêmea, é uma égua domada, está prenha do Quileiro, ela foi terceiro lugar, na categoria, potranca menor, em 2012, na exposição morfológica, lá em Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, campeã, na categoria, égua prenha, em 2013, na morfologia passaporte, aqui em Campo Grande, primeiro lugar, na categoria égua prenha, no ano de 2013, na morfologia passaporte, aqui em Campo Grande, de novo, terceiro lugar, na campanha, na campanha, égua com cria, em 2014, exposição também, de morfologia passaporte, aqui em Campo Grande, quarta melhor fêmea, em 2015, na morfologia passaporte, e segundo lugar, na categoria, égua com cria ao pé, no ano de 2015, na exposição morfologia, em Campo Grande, então, está aí, um patrimônio também, de genética excepcional, da raça crioula, olha aí, Samara Ico, está aí para você, dá uma olhada, dá uma pesquisada também, na cabanha São Desuíco, lá para saber, de onde que vem a genética, da Samara Ico, lote número 19, magnífica, 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 esses são, um dos pequenos adjetivos, que a gente pode colocar, em cima desse racial todo, dessa beleza, dessa peitaria que tem, a Samara Ico, apenas, Zaidan, 700 reais de parcela, e eu chamo a atenção, para que o pessoal, não deixe escapar, uma oportunidade dessa, são poucos animais, mas são animais de extrema qualidade, estão numa condição, super favorável de parcelamento, trabalhando em 20 parcelas, duas duplas, mais 16, e olha aqui, uma égua, com esse feeling, a 700 reais de parcela, é muito barato. É, pode voltar a imagem, para cá, por favor, você podia repetir, Gabriel, o frete, dos animais, na tropa, na tropa, o frete é a retirar, na fazenda, qualidade genética, esse não tem, não tem o frete free, mas numa qualidade, num preço, que é Miranda, de parcelamento, tem aqui da UANA, uma condição de parcelamento, como está sendo colocado, aqui em 20 parcelas, tem gente que vai falar assim, poxa, mas olha, a raça crioula, trabalha efetivamente, em 50 parcelas, já está deixando de trabalhar, em 50 parcelas, o frete, o prazo é muito longo, e o que acontece, você para comprar em 50 parcelas, você vai acabar pagando muito mais caro, e aqui nós colocamos esses animais, numa condição de preço, a quem, você vê que nós estamos comercializando aí, éguas a preço da cobertura que fez a égua, olha o tanto que o negócio está sendo bom, e ainda estamos parcelando em 20 vezes, e se quiser comprar um volume maior, pagar à vista, antecipar pagamento, diminuir parcelas, liga, entra em contato, porque o shopping, ele é para isso, Zaidan, o shopping é realmente, para a gente conversar, para a gente discutir, caso a caso, cada comprador, ele tem um tratamento diferenciado, então nós vamos estabelecer aqui, condição para ele, se for possível, quem sabe alguma coisa, em relação a frete, se ele fechar uma carga, então tudo isso, é combinado, são nove animais, dá para fazer uma carga de toco, aí dá para mandar entregar para ele, dependendo se não for muito longe, mas isso é uma conversa tete a tete, a hora que o cliente ligar. Gabriel Borges, muito obrigado, Gabriel, pela apresentação dos animais, muito especial essa apresentação. Eu que agradeço, Zaidan, muito obrigado, e daqui a pouco a gente está de volta, com as sete estrelas, à noite, pelo Agrocanal. Muito bem. 6 e 24, vamos falar de pecuária leiteira, a alta acentuada nos custos de produção de leite, não só forçou pecuaristas a deixar a atividade, mas fez o consumo brasileiro de leite recuar, e você vai ver mais detalhes agora, na entrevista que Walter Puga Jr. gravou, no recente Fórum da Pecuária, promovido na semana passada pelo GPB da Tagro. Vamos ver. Produtor de leite tem recebido preços historicamente os mais altos, mas custo de produção preocupa quem está na pecuária. Eu tenho comigo aqui Roberto Ianc, que é diretor da Agrindos e vice-presidente da Abra Leite. Os custos de produção já forçaram a saída de muitos pecuaristas no mercado? Muitos. A gente está vivendo um ponto fora da curva, com essa inflação do agro, começou lá com o câmbio, depois com o preço das commodities na CBOT, milho e soja, contaminaram todos os pontos de ração aqui do Brasil, DDG, polpa cítrica, caroço de algodão, não tem nada barato. E o leite é um dos produtos que não capturou nada do benefício da exportação, porque é 100% do mercado doméstico. Então o leite tem todo o problema do custo, do dólar, da inflação do agro, e nenhum benefício da exportação. Então nós vivemos um ponto fora da curva, os custos aumentaram demais mesmo, nós estimamos já uma queda de em torno de 10% no consumo do brasileiro, que é inédita. O Brasil cresceu durante 40 anos a uma taxa de 5% ao ano, todos os anos, até 2014. Em 2021 nós produzimos e consumimos o mesmo leite de 2014, ou seja, crescimento zero nos últimos sete anos. Só que nós terminamos o ano 2021 e o primeiro trimestre de 2022, já com quatro trimestres consecutivos, com queda no consumo e queda na produção de leite do país. Um fato inédito. Os preços para o pecuarista subiram, mas não recuperaram as perdas de anos anteriores e as altas de custos? É, não recuperaram porque o mercado ofereceu condições melhores, por exemplo, o preço da carne, muita gente acabou matando as vacas, e o preço dos grãos, então a pecuária mais intensiva não pôde alimentar os rebanhos direito, houve problemas climáticos. Obviamente tudo isso vai tender para o equilíbrio, mas a gente agora precisa de um choque de oferta de grãos para que os custos voltem mais ou menos ao normal e os preços possam ser reduzidos. Não há dúvida que os preços vão cair, mas é um momento agora de muita demanda e uma oferta equilibrada a essa demanda. Obviamente isso tudo num patamar muito mais baixo do que já foi lá atrás. Para o pecuarista, os preços podem até ceder, mas o consumidor normalmente, quando vê na prateleira do supermercado o produto em alta, dificilmente os preços caem. Isso pode ocorrer com o leite daqui para frente? Leite ser um produto, vamos dizer, muito mais caro? É, quando a gente olha o consumo e vê que o brasileiro saiu lá dos anos 90 com o consumo per capita de 95 litros. Chegou em 2014 a 178 litros, quer dizer, quase dobrou o consumo num espaço de 20 anos. E agora a gente tem uma tendência de uma queda de 10% nesse valor, quer dizer, a gente deve estar com o consumo per capita em 2022 próximo a 160 litros per capita. É inédito, quer dizer, então é exatamente isso. Muita gente não tem dinheiro para comprar leite nesse preço de hoje. Mas seria muito ruim hoje qualquer movimentação no sentido de queda de tarifa ou de forçar a trazer leite de fora e tal, porque isso desestimularia ainda mais a cadeia de produção de leite. Então nós temos que esperar passar esse momento, esperar que o benefício desses preços altos da agricultura, do milho e soja, tragam um choque de oferta de grãos e que a gente possa ter um equilíbrio. Porque tem muitos produtos nacionais, aí eu cito o DDG, a polpa cítrica, o caroço algodão, que não tem motivo nenhum para estar tão caros. Eles simplesmente foram contaminados pela CBOT, pela taxa de câmbio, pela exportação do Brasil, mas de fato são produtos de mercado interno. O debate no Fórum da Pecuária Brasil foi sobre intensificação. Trabalho que lá na Grindos vocês conhecem muito bem. Intensificar na pecuária de leite, vale a pena? Olha, é um desafio num país que os horizontes não estão muito claros, nem na política, nem na economia, nem na taxa de câmbio. Então é sempre um desafio. A gente procura se proteger. Por exemplo, nós produzimos laranja, que o contrato de venda é em dólares, e também produzimos leite, que o contrato de venda é em reais. Então a gente fazendo um certo hedge cambial, porque o câmbio é o grande desafio aqui da produção brasileira. Eu acho que trabalhando com o mercado futuro, com planejamento e tal, é possível. Mas não há dúvida que o risco aumenta e que o engessamento da atividade também aumenta na medida em que você precisa colocar tecnologia no negócio. Não dá para prescindir do uso de energia elétrica, do uso intensivo de máquinas, do uso intensivo de mão de obra. E quando você coloca isso, independe do custo, porque você é obrigado a fazer. Então o engessamento, ele aumenta o risco da pecuária intensiva, sem dúvida. Bom, você acaba de ouvir um dos mais experientes pecuaristas do Brasil, Roberto Yank, quinto maior produtor de leite do país, diretor da Agrindus e vice-presidente da Abraleite. Agradeço a entrevista do Roberto Yank mais uma vez. Walter Puga Jr. de São Paulo. Reta final para o terceiro de olho na fazenda Nelore Aurora, com realização da MB Leilões. O Edilson Malvarenga está em Cuiabá e vai trazer as informações sobre essa reta final. Afinal de contas, da oferta inicial de reprodutores Nelore, acho que resta muito pouco, não é, Edilson? Muito boa noite. Muito boa noite, Jorge Zaidan. Boa noite à equipe aí do Canal do Boi. Boa noite aos telespectadores do seu programa. Olha, resta muito pouco mesmo, Zaidan. Nós vemos aí um de olho na fazenda maravilhoso. As fêmeas, tanto as paridas, paridas e prenhas, as novilhas, prenhas, as vacas, prenhas, nós liquidamos na sexta-feira. Então, nós teríamos o leilão hoje, liquidamos na sexta-feira. E nós restou para nós oito reprodutores somente. E nesse tempo que você cedeu aí para nós, nós vamos apresentar essa torada. Uma torada boa, uma torada bem avaliada, toda ela com PMGZ. E eu quero chamar aqui para participar conosco, ele que é o nosso patrão, né? Áureo Júnior, muito boa tarde. Bem-vindo aí a MB Leilões. Bem-vindo aí ao nosso de olho na fazenda. Bem-vindo ao Canal do Boi. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós estamos com mais uma etapa aí do terceiro de olho na fazenda, com vendas a preço fixo, restam algumas unidades de touro. Estamos aqui com o nosso amigo Reinaldo, da Arueira Leilões. E vamos lá, Edilson. Hoje nós temos mais um momento de oportunidade de compra de reprodutores de Nelore P.O. com registro definitivo. É uma torada muito boa, né? É uma torada muito madura, muito bem avaliada. É uma torada... O áureo esse ano veio realmente como uma torada especial. Reinaldinho, muito boa noite, boa tarde, né? Aqui para nós do Mato Grosso. Boa tarde a você. Bem-vindo, viu? Obrigado, Edilson. Boa tarde para todos os amigos do SBA, pecuaristas, agricultores, e demais amigos do SBA, principalmente do Canal do Boi. Auro Júnior, é um prazer para a Arueira, para a MB estar junto com você, que sempre trabalhou na reprodução do gado Nelore, e principalmente no Mato Grosso. Foi um pioneiro na TR, né? Com a Multiplique. Você formou uma equipe, uma empresa maravilhosa, uma família também maravilhosa. Nos recebe lá na Fazenda Aurora como se a gente fosse de casa, você e a Denise. Isso é importantíssimo para a gente, para a pecuária, né? Para a MB, para a Arueira. Auro, é um orgulho estar representando você e sua família e esse Nelore Aurora na venda. Muito orgulho. Você não pode saber o tanto, a não ser que eu fale ao vivo. E nós tivemos um sucesso, vamos dizer até quase estrondoso por esse mercado. Infelizmente ou felizmente, nós não vamos nem ter o leilão, porque sobraram três reprodutores. Aí, Edilson, a venda total, eu gostaria que você fizesse um comentário das fêmeas, dos machos, tá bom? Muito bem, olha, nós tivemos liquidez total, liquidez total das fêmeas, das fêmeas paridas, tá certo? Nós tivemos aí, nós vamos ter um de olho na Fazenda agora, a participação de 30 minutos, apresentando oito touros restantes que nós não vendemos ainda. Agora, para a realização desse evento, o Áureo Júnior tem alguns parceiros, alguns patrocinadores, que é a NutriPura Nutrição Animal. E o Áureo quer fazer aí um agradecimento especial à equipe da NutriPura. Áureo. Dos patrocinadores aí da NutriPura, queria mandar um abraço aí para o meu amigo Luciano, Naves Resende, também tem o Beto Aguiar, que são parceiros de longa data, patrocinadores do Nelore Aurora, desde o primeiro leilão, Edilson. Muito bem, também nós temos aí a Berrante, produtos agropecuárias, Áureo. Em nome do Ricardo, eu agradeço toda a equipe da Berrante, uma loja de produtos agropecuária, parceira do Nelore Aurora, em Rondonópolis, que atende todo o estado de Mato Grosso. Obrigado, Ricardo. Muito bem, também tem a boa forma sementes, sementes e passagem, também que está junto com o Áureo nesse evento. Ô, Gutenberg, um abraço para você, outro que formou uma empresa maravilhosa em Rondonópolis, de sementes de primeira qualidade, uma pessoa de primeira qualidade, assim como o Ricardo da Berrante. Quando ele abriu, ele era pequenininho. Agora tem um supermercado lá, chama Tacadão, e é pouco conhecido. Agora eles têm o prazer de falar, ó, Tacadão em frente a Berrante, não é, Auro Júnior? E tem a Sicred também, com a Auro Júnior, já foi presidente, vice-presidente. E hoje, quem que é? Quem é o presidente lá, ou Auro Júnior? É, a Sicred é uma cooperativa de crédito parceira nossa também, há tempo, do Nelore Aurora. Está lá, como presidente da Sicred Sul, o Marco Túlio, um abraço do Marco Túlio, e eu estendo a isso a todos os demais colaboradores do Sicred, do Estado de Mato Grosso. É uma cooperativa, que eu tive, sim, o prazer de estar como presidente por três mandatos, e me orgulho muito do que é o Sicred, de uso. Está certo, então, e também, patrocinando aí, a multiplique embriões a prestadora de serviço em reprodução. Precisa aí fazer uma IATF, precisa fazer uma FIV, uma TE, multiplique embriões, procure lá em Rondonópolis. Bom, vamos começar mostrando os touros, tá? Lote três na tela pra mim, são oito reprodutores restantes, lote três na tela pra mim, está certo? Nós temos esse animal de 604 quilos, ele é general da Mundo Novo, em mãe, átima de Neviraí, setecentos reais é a parcela de estouro, tá certo? Setecentos reais de estouro, é a parcela de estouro, touraço, tá? Touro bem feito, é um dos touros que restaram, né? É um dos touros que estão aí, à venda, tá? Pra você aí, pode ligar, os telefones estão na tela, a equipe da Arueira, tá lá o Matione, tá lá a Miriam, tá o Reinaldinho, tá aqui com a gente, certo? O Murilhão também, tá aqui, tá aqui prestando assessoria. Aureo, eu queria que você falasse um pouco desse lote três aí, modelo de carcaça moderno, né? Raçudo, barbeludo, registro definitivo, né? Touraço, hein, Aureo? Sim, é um touro com uma bela caracterização racial, barbeludo, umbigo corrigido, boa estrutura, aí ó, tem um arqueamento de costela, a gente olhando esse lombo dele aí, a gente pode, pode falar que ele tem cobertura muscular, tanto é que é um animal, ele é um animal deca um pra acabamento de carcaça, e ele não tem acúmulo de gordura ali, muito bem acabado esse touro, Muito bem acabado, né? Então, realmente é uma boa oferta aí, no valor de setecentos reais a parcela, Edilson. Valor de setecentos reais a parcela, pode ligar pra gente aí, é um touro muito raçudo, realmente, viu? É um touro muito raçudo, realmente, eu gostei muito desse touro, da musculosidade dele, maravilhoso esse touro, gente, muito bom, lote número cinco, pra nós, por gentileza, lote número cinco, tá? Pode colocar pra nós, o lote cinco aí, na Viraipolo, em Mãembrado da Santa Marina. Esse lote cinco é interessantíssimo, tá? Esse lote cinco, ele é um deca um, com 41 de bola, e o preço dele, é atrativo demais da conta. Ele tem seiscentos e cinquenta reais, de parcela, com 41 centímetros, áudio, e é um deca um, muito bem avaliado, né? Sim, esse touro, ele é, na nota geral, ele é um deca um, mas assim como quase todas as notas, pra ganho de peso, pra o maternal, ele é deca um também, Edilson, posso citar um a um, se você quiser aí. Mas, olhando pra esse animal, o animal pigmentado, olha a docilidade desse animal, né? É uma característica dos touros da Nelore Aurora, essa docilidade, é barbela sobrando, cara de macho, como você fala, um arqueamento de costela, proeminente ali, você vê? Então, olha, eu gosto muito desse touro. Muito mesmo, viu? Touro muito, aliás, gente, olha, a gente vem comentando aí, desde o início, hoje é um encerramento, né? como nós temos somente oito reprodutores à venda, nós não vamos abrir o leilão, certo? Nós não vamos ter o nosso leilão, nós teríamos. Por quê? Porque a liquidez e a aceitação dos animais pelo Brasil inteiro, nós vendemos para o Pará, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso assimilou, o Pará fez a diferença no nosso leilão, de touros principalmente, do nosso programa, eu acho que foi mais de 50% dos reprodutores foi para o Pará, que é um grande importador de genética boa, então está credenciando o trabalho que o Auro vem fazendo, está certo? Então hoje, com oito reprodutores, nós vamos fazer o nosso de olho na fazenda, vamos apresentar, e vamos colocar a venda a preços fixos. Eu gostaria que os amigos prestassem bastante atenção que o de olho na fazenda não é uma apresentação de animais, né? Pré-leilão, não. É uma venda com preços fixos, então se o amigo gostou desse tour aí, agora, pega o telefone, está certo? Liga em qualquer um desses dois telefones, desses quatro telefones que estão na tela, né? Consulta ali, e nós vamos carimbar para você, certo? Vamos vender agora para você, então, não é uma apresentação. Agora vem esse lote aí, eu gostaria de entender, esse lote aí, sei isso, meia dúzia. Desde o primeiro dia que nós abrimos, como você falou, nós vamos abrir com os reprodutores, abrimos. Esse lote seis, coloca na tela para mim, eu gostei muito do modelo desse tour. Eu acho que é um modelo muito precoce, o lote meia dúzia. Eu acho que é um protótipo de carcaça que muitos criadores buscam, tá? Olha o lote meia dúzia, lote seis, canal. Pode colocar para nós o lote seis. Vamos lá, vamos aguardando o lote seis, o canal vai colocar para nós, que ele é um filho do rei, e olha o seis aí, Gente, racionalmente esse tour é lindo. A carcaça dele é maravilhosa. Eu gostaria que o Áureo falasse desse tour para nós, porque é um protótipo de carcaça bem musculado, ele é um Deca 1, ele tem um alto índice, certo? Ele tem 40 de... Não tem defeito o tour, para estar até hoje no nosso programa, ele não tem defeito, Áureo. Edilson, esse é um touro, além de bem caracterizado racialmente, com boa estrutura, óssea, com bons ligamentos fortes, cupim bem implantado, ele é muito bom de avaliação, o seu pai, o Renusp, ele trouxe várias características, que dá essa classificação como Deca 1 no PMGZ, ele é Deca 2 aí, para peso a desmama, mas é Deca 1, para o peso ao ano, Deca 1, para o peso ao sobreano, e ele é Deca 1, para várias outras características maternais, certo? Certo. O total materno dele, ele é Deca 1, então vai produzir fêmeas boas de leite. Bom, já que nós estamos com o tempo, Áureo, você falou em total materno, eu gostaria que você explicasse, essa DEP, o que significa um touro que tem um total materno alto? É o quanto que a mãe contribui, ele, na parte de mãe, contribui para o peso ao desmame, porque até a fase de desmame, ali nós temos a contribuição da mãe, nesse ganho de peso aí. Então, ele é um animal, que o peso a fase materna, ele é Deca 1, com 22 quilos, ele, então assim, os descendentes dele, vai ter 22 quilos a mais, esperado na progene, comparado com os demais. Ou seja, ele vai produzir um bezerro, que ao desmame, na desmame, vai colocar 22 quilos a mais. Positivo. Isso porque, ele coloca muito leite nas filhas dele, é isso? Isso mesmo. Além disso, ele é um Deca 1, para a idade ao primeiro parto, ele é um Deca 1, para a stay ability, e ele é um Deca 1, também, aqui, só abrindo o programa aqui, ele é um Deca 1, para o perímetro escrotal, e, Deca 2, para a estrutura corporal, e um Deca 2, para a musculosidade. Então, é um animal, que tem musculatura, tem estrutura, tem precocidade sexual, tem nota, boa, para o peso ao desmame, dos seus descendentes, vamos falar assim, do que ele vai deixar, da sua progene, né? E, é um animal que está à venda aí, Edilson, por 800 de parcela, e, eu gosto muito desse animal, como você fala, é um quadradão, é um arco, tem costelas a criar, moderno, moderno, carcaça precoce, carcaça bem acabada, a cabeça dele já está penteando, tem cara de macho, eu, eu particularmente, é um dos meus preferidos, do Diolho na Fazenda, Reinaldo. Edilson, sem dúvida, é um, um animal moderno, moderno mesmo. Se você quer uma carcaça moderna, compacta, pronta, né? Ele está pronto, né? A capacidade dele, de transmitir, isso vai ser muito grande, como o Álvaro falou aí, um DK1, com várias mesurações em DK1. Agora, por falar aí, em Multiplica Embriões, você falou, né? Isso. O nosso patriarca da Multiplica está aqui com a gente, mas quando o cara tem equipe, né? Sempre está lá, Gilane, aguentando os pepinos, os papéis e os acertos, um abraço, Gilane, o Reginaldo, né? Que hoje é o grande representante veterinário também, e o Apotânio. O Apotânio faz tudo, do Nelora Aurora, da Fazenda Aurora, da Fazenda do Areia, e ele ainda ajuda a vender. Ele está lá com um cliente nosso, está pedindo para você, aí vamos ver se o Campo Grande está ligado, o lote 1, pode ser? Pode ser, lote 1, lote 1, Apotânio, grande abraço, parabéns, Apotânio mexeu o corpo esse final de semana, né? Desde o começo, ele é o magrão, Ele é o magrão, está lá. Agora teve gente que ficou dormindo, tipo o Reinaldinho da Aroeira. Lote número 1, Lote número 1, pode colocar na tela para nós, gente, ó, é um DK2, filho do Navera e Polo, certo? Numa mãe, Panagipur, 37 de bola, e esse touro aí está por 650 reais de parcela somente, viu? Ele é de janeiro de 2020, é um touraço, né? Um carcação como é, como é de praxe os touros do Nelore Aurora, tá certo? Tá aí, ó, a pedidos lá da clientela da Aroeira, olha só, show de bola, hein? Olha a correção de umbigo dele, olha a barbela. E ele já é da geração 20, né? Ele é, ele é janeiro, mas já é 20. Ele é novo, janeiro. Aí, o aportante está pedindo aqui também, o lote 23, 23. 23, vamos lá, vamos mostrando aí, moçada, lote 23, lote 23, ei, mas esse lote 23, ei, é mais um filho do general, olha esse lote 23, pra quem quer um touro, né? Um touro da pelagem mais clara, já prateando o pescoço, aí, ó, lote 23, 700 quilos, década 2, general do Mundo Novo, amanhã na Viraí, 39 de Sé, gente, 39 de Sé, tem esse touro aí, é um touraço, né? Eu gosto muito da costela dele, viu? A costela dele é maravilhosa, ele é costeludo, ele é corudão, esse aí é aquele touro, Reinaldo, que vai produzir o bezerro tomatão, né? Aquele bezerro molengão, olha ele aí, ó, lote 23. Ô, Edilson, Cabo Grande, o lote 25, também, buglindo a portão lá. Lote 25, na tela pra mim, esse lote 25, é parada federal, hein? Esse lote 25, é parada federal, atenção, o lote 25 tem 724 quilos, é um décadois, ele é filho de um touro, da Camparino, em Mãe de Naviraí, olha que acasalamento, em Camparino, em Mãe de Naviraí, 30, aliás, é isso, 38 de circunferência total, esse touraí, 38 de circunferência total, olha a pigmentação, costelão, carcação, hein? Edilson, já namorou, já foi na fazenda, é o seguinte, a gente que mexe com leilão, eu, Murilo, a gente fica morrendo de inverno do leiloeiro, e não está tendo substituição, não tem leiloeiro novo, né Murilo? Mas quando vocês batem o martelo, a gente morre de inveja, agora as meninas arrumaram o negócio, aqui ó, assim ó, aí elas fazem, como é que é? Canal, vem aqui, é carimba, 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 carimba o lote 25, carimba, agora eu vou levar as meninas, isso, vai molhando o carimbo, vamos lá, de novo aqui, canal, ó, fazer igual a ele, carimba, 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 chama o Murilinho lá, carimba, 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 é brincadeira, aí me cortaram ainda, todo mundo viu que ia ficar ridículo, tá certo, lote 1, lote 1 na tela, lote 23, lote 25, compradora, calma, 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 vamos chamar o lote 1 para carimbar, você não carimbou, é por isso que eu falei, que eu não posso carimbar, Murilo, eu estou quase trocando você pelas meninas aí, você está muito atropelando, a troca vai ser boa, vamos lá, ó, ó, lote 1 na tela, 650 reais de parcela, Reinaldo, o que o cliente do Topo Tame falou? Carimba, 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 pode meter o carimba aí, lote 1, pode meter o carimba, isso, carimba, 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 vamos lá, lote 25 na tela para nós, vamos lá, acho que as meninas estão boicotando aqui, lote 25 na tela, lote número, isso, enche a tela, enche a tela com 25 e o cliente quer ver, enche a tela com 25 e o cliente quer ver, pode encher, pode encher, isso, é o lote 25 na tela, que lotaço gente, que lotaço, ei, touro bom, touro arrumado, Reinaldo, é isso aí, sabe o que o cliente falou? Ah, o cliente do Apotânio, ah, na Multiplique, ah, ele, carimba, como é que é ele? Carimba, canal, carimba, 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 ei, audiência total da mais pecuária, né, audiência total, e a gente vai seguir aí, ô Reinaldo, você tem mais, alguns, isso, você vai ver, lote 1, lote 23, e 25, estão vizinhos do Auro, lá na Macaíba, são amigos particulares do Machone, do Reinaldo, também da Aruera, amigão do Apotânio, estiveram lá na fazenda, olharam os lotes, pediram para ver na TV, e confirmaram a compra, é família Culturato, é Edinho Culturato, é seu Rubens Culturato, os dois também são veterinários, não é à toa que eles conhecem, uma família muito querida em Rondonopes, um abraço família Culturato, vai para a fazenda Proteiro, no Tesouro. Tá certo, tá certo, parabéns aos compradores, parabéns aos compradores, vamos seguir nas apresentações, lote número 8 na tela para mim, oi Edinho, lote 8 na tela para mim, pois não, antes que eu apanhe o Auro Júnior aqui, o Auro Júnior está mandando um abraço para a família Culturato, então um abraço para todos aí, tá bom, da família Culturato. Olha que lotaço, hein gente, olha que lotaço, é outro touro, gente, esse touro é uma máquina, 740 quilos escorrido, DECA 1, com alto índice, tá, esse touro tem 40 centímetros, de circunferência escrotal, esse touro está escorrido, esse touro está escorrido, esse touro é para 850, 900 quilos, olha o racial dele, e é novo, esse touro é novo, gente, ele é de janeiro de 2020, ele é de janeiro de 2020, olha que maravilha esse touro, tá, olha só, um touro muito bem avaliado, eu creio, o Reinaldo, que esse touro aí deve ter uma DEP muito equilibrada, né, ele deve ser DECA 1 para várias características, porque o alto índice dele, de mais de 13, chama muita atenção. Ele é DECA 1, e o índice de 13,18, simples assim, Dias. Muito show, esse touro, hein, vamos seguir nas apresentações, vamos lá. 740 quilos, com 40 de bola. 40 de bola. Tá bom? E aí o cliente está na dúvida dos dois, o cliente da Miriam lá. Qual que é? Agora pede o 12, vamos ver qual que ele vai escolher. Então vamos fazer o seguinte, vamos ajudar, vamos ajudar o cliente da Miriam, vamos lá. Canal, coloca o 12 e o 8 dividido na tela, que ele está em dúvida, tá? Eu dele, eu levarei os dois, porque são dois toraços. Olha o 12 aí, olha o 12 aí, é outro touro musculado, é outro touro moderno, é outro touro DK1, com 13,91, tá? Divide agora com o lote 8. Isso, canal, olha lá, ó, Reinaldo, agora não tem mais dúvida não, hein? Não, ele está na dúvida, ele falou, vou escolher pelo peso, ele esteve lá na fazenda com o seu Zezão, que é o pai dele, 8,6 vai fazer agora, semana que vem, parece um menino, e com o doutor Gabriel, que era um menino até esse dia, hoje é advogado. Aí eu falei pro Gabriel, o Gabriel falou assim, para aí tio, eu vou falar com a Miriam lá, nós vamos escolher no peso, aí não, também sem jeito de escolher aí, Porto, 780, um lote 8, 780 quilos, e 780, 780, 780, 740 quilos, desculpa, e o lote 12, 740 quilos, os dois são, na dúvida, os dois são DECA 1, os dois são, com alto índice, ontem 13 e 18, ontem 13 e 91, e ontem quanto? 13 e 91, está difícil apartar, está difícil apartar, aí sabe o que ele falou? Ah, chama o 8, eu escolhi o 8, o 8, chama o 8, deixa o 8 na tela então, e aí o que ele falou? Deixa o 8 na tela então, deixa o 8 na tela, o 8, o 8, canal, isso, está o 8 na tela, está o 12, aí canal, isso, é isso aí, é isso aí, está olhando, está olhando, vamos lá, é um DECA 1 maravilhoso, né gente, eu fico curioso para ver a produção dessa torada, de um DECA 1, desse patamar, dessa bitola, dessa grossura, né, está olhando Reinaldo? Já escolheu, já escolheu, então vai lá, então pode, o que ele falou? Carimba ele, carimba canal, carimba canal, pode colocar o lote 8, carimbado, o lote 8, o lote 8 carimbou, atenção, olha lá, agora, agora ele falou, para você voltar lá no 12, porque o Zezão, o Zezão Porto, o patriarca, e o Gabriel ficaram bravos com a escolha dele, lote 12 na sequência, ele falou para voltar o 12 lá, disse que ele escolheu errado, está ali o lote 12, é um toraço esse lote 12, esse lote 12 é um toraço, é um toraço, é um toraço, olha só, olha que show, carcaça, avaliação, aproveita para fazer uma merchandising aqui do Porto, amigo nosso, pecuarista, ele está lá com o agroporto, o que você precisar de cereal, para fazer ração, está pronto lá, ele tem DG, ele tem torta de algodão, farela de algodão, casquinha, você leva e faz o que você quiser, e aí enquanto você está lá, você aproveita e compra um pouco de quilerinha, para as galinhas caipiras, e para as leitores caipiras, e quando elas estiverem prontas para bater, você chama a turma da Arueira, do Nelore Aurora e da MB. É, e aí? E aí? Aí ele falou que o Zezão e o Gabriel mandaram carimbar também. Então carimba, canal! Carimba! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos mostrar o lote 3, vamos mostrar o lote 3, isso, coloca o lote 3 na tela para nós, nós vamos repassar esse lote 3, lembrando que está à venda, é só você ligar nos telefones que estão na tela, tá, para que a gente possa aí carimbar para você, tá certo, para que a gente possa bater o carimbo para você, eu estou aguardando lá o canal. Antes, então, enquanto o canal está preparando lá o lote 3, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, tá certo, a Nutri Pura, nutrição animal, obrigado pelo patrocínio aí, em nome da Nelore Aurora, Berrante, produtos agropecuários, muito obrigado a pessoa da Berrante, Boa Forma Semente, semente para pastagem, grande abraço a todos, se crede, cooperativa de crédito, você que é produtor rural, tem uma linha de crédito muito especial no se crede para você, e multiplique embriões, prestação de serviço em reprodução animal. Precisa fazer uma FIV? Procure a Multiplique, uma TE, né, uma IATF? Procure a Multiplique Embriões, né, que ele vai te indicar, ele vai prestar. A Multiplique quer fazer uma inseminação de touros aberdinhos na sua vacada comercial, na sua novilhada, procura Multiplique, presta assessoria desde a escolha do touro, tá certo, até os, finalmente, até emprenhar a sua novilha ou a sua vaca, tá certo, Multiplique Embriões. Bom, são três touros que restaram, canal, já pode colocar para nós o 3 aí, para a gente apresentar esses três touros, tá certo, teremos aí uma participação às 20 horas e 30 minutos Brasília também, né, olha o lote 3 aí, ó, tá à venda também o lote 3, tá certo, tá à venda também o lote 3, pode colocar aí, o lote 3, ele é General da Mundo Novo em Mãe Átima, tá certo, ele é 700 reais de parcela e é um belíssimo tour estouro, hein, é um belíssimo tour estouro, tá certo, parabéns, Áureo Júnior. Ó, Áureo, você viu que a tourada tá indo, né, o povo tá, quer dizer, o pessoal tá reconhecendo a qualidade da tourada aurora dessa edição do Nunes na Fazenda. Edilson, realmente nós estamos com a liquidez aí de 99%, como diz aí, né, restam três touros apenas para ser vendido e vamos lá, nós temos dois minutinhos, vamos apresentar os três touros aí, eu acredito que o pessoal está muito satisfeito porque teve muita recompra, Edilson. Isso é importante, né, lote número 5 na sequência, pode mandar, lote 5 na sequência de 650 reais, tá, lote 5 na sequência, esse lote 5 é um DECA1, tá, 41 de bola na Veraipolo, lote 5 para nós, por gentileza, pode colocar, entra em contato conosco, vamos liquidar, né, vamos fazer a recompra desses três touros, tem lá e aurora, tá certo? Atenção, a 650 reais de parcela, Naviraipolo em Brado da Santa Marina, olha só, Naviraipolo em Mãe Mata Velha, ele tem 12,81 de índice, é um DECA1, atenção, é um DECA1, atenção, 650 reais é a parcela de touro, olha o comprimento de costela, né, costeludão é o touro, o touro é maravilhoso, gente, o touro é bruto de bom, né, olha só, muito bem, e o lote meia dúzia, para a gente encerrar essa participação, o lote número meia dúzia, tá certo? Ele é RENUSP em Mãe Bitello DCS, estouraço, DECA1 com 15,72 de índice, tá, DECA1 com 40 de circunferência escrotal, 40 de circunferência escrotal, estouro é uma máquina, estouro é moderno, estouro é um show, tá certo? Lembrando que nós vamos voltar logo mais, é, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília, 19 horas e 30 minutos, horário de Mato Grosso, vamos apresentar os três touros, vamos colocar a venda e vamos fazer o encerramento oficial do Nelore Aurora, que esse ano foi um sucesso absoluto. Áureo? Isso aí, Edilson, nós vamos estar, o horário é 20 e 30 Brasília, 20 e 30 Brasília, onde a gente vai estar apresentando novamente esses três touros que estão à venda, e gostaria de agradecer desde já a todos os nossos clientes de recompra e também aos nossos novos clientes, e também não poderia deixar de esquecer nossos patrocinadores, a Nutri Pura Nutrição Animal, Berrante Produtos Agropecuários, a Boa Forma Sementes, Sementes para Pastagem, Cicrede, a nossa cooperativa de crédito e a Multiplique Embriões, Edilson. Tá certo então, Zagden, como sempre, meu irmão, vou ser muito pé quente, né, nas participações aí, vendemos mais cinco reprodutores, sobrou apenas três, Zagden, e nós vamos apresentar logo mais das 20 horas e 30 minutos, né, e fazer o encerramento oficial, foi um sucesso absoluto, a média dos touros foi maravilhosa, a gente vai divulgar, tá, vamos fazer as contas, vamos divulgar essa média, mas ó, muito obrigado pelas duas semanas que nós tivemos junto aí, parabéns pelo seu programa, e boa sorte, boa noite para você, obrigado. Valeu, obrigado Edilson, Áureo, Murilo, toda a equipe da MB, da Arueira Leilões também, que a realização é conjunta, né, MB, Arueira, sucesso é isso, todo mundo trabalhando junto, o gado é bom, não poderia ter sido diferente. Intervalo comercial, já voltamos. Sete horas e três minutos, mercado financeiro, o dólar fechou hoje com alta de 0,39%, R$ 5,42 mais seis, e o índice Bovespa, índice de referência dos negócios com ações na B3, fechou hoje com alta de 0,38%, aos 96.916 pontos. Agora, a previsão do tempo, olá, Júlia Marques. Olá, Zaidan, olá a todos que nos acompanham. E as chuvas continuam concentradas nos extremos do país nesta terça-feira. No sul, a região segue com previsão de chuva sobre o leste do Paraná e de Santa Catarina. Agora, no norte do Rio Grande do Sul, amanhecer ainda pode começar com garoa, mas aos poucos o tempo volta a ficar firme. Já no interior do Paraná, oeste catarinense e do estado gaúcho, não chove, inclusive a região segue com temperaturas baixas, mesmo com a presença do sol. No sudeste, vemos aqui um tempo mais firme em algumas áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e também em grande parte de São Paulo. Há bastante variação de nuvens na região e olha onde chove, no extremo sul paulista. E ainda pode garoar a partir da noite, mas no litoral do Rio de Janeiro. No nordeste, apesar do tempo firme predominar em grande parte do Piauí, Maranhão, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e no interior da Bahia, olha só, a única que tem aqui chuva é a faixa litoral leste da região e pode vir acompanhada por raios e rajadas de vento. No norte, vamos dar uma olhada? Um cenário bem parecido com um tempo firme sobre Rondônia, no sudeste do Pará e no Tocantins. Só que as demais áreas chovem com trovoadas, mas sem alerta para temporais. E para quem mora em Palmas, o calor segue sendo destaque por lá. Agora, quem mora no centro-oeste, as instabilidades começam a perder força e o tempo volta a ficar firme em todo o estado de Mato Grosso do Sul. E olha só, com temperaturas altas à tarde. Quantas chuvas? Sem previsão para nenhuma área. E atenção também para o período da tarde, pois é quando a umidade relativa do ar continua em declínio. Zaidan. Obrigado, Júlia. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento intensificou estratégias de vacinação de bovinos, búfalos, caprinos, ovinos e equinos, após identificar um caso de raiva humana no Distrito Federal. Reportagem de Berenice Leite. Este foi o segundo caso de raiva humana na história do Distrito Federal. A primeira e única notificação na capital tinha sido em 1978. Por este motivo, a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal desenvolveu uma nova cartilha de orientações para controle da raiva em rebanhos. A primeira orientação é para que bovinos, bubalinos e equídeos que não foram vacinados durante a campanha antirrábica em maio, sejam vacinados o quanto antes. Por sua vez, também é preciso realizar a aplicação de reforço após 30 dias nos animais que foram vacinados pela primeira vez. Nos herbívoros, a raiva é transmitida principalmente por morcegos hematófagos, também conhecidos como morcegos vampiros, por meio da mordida. O risco para a pecuária nacional inclui a redução do ganho de peso até a perda direta de animais por se tratar de uma doença fatal. A doença tem sido notificada em todos os estados e contabiliza 50.944 casos de 1999 até julho deste ano. Em 2021, foram registrados no Brasil 661 casos de raiva, sendo que 642 animais morreram. De acordo com os registros, 109 casos, ou seja, 17% ocorreram em São Paulo, seguido de 92 casos em Minas Gerais e 65 casos no Paraná. Os demais estados apresentaram menos de 10% de casos. Caso algum animal apresente sinais neurológicos, o produtor deve entrar em contato com o órgão de defesa sanitária animal de seu estado para notificar a suspeita e assim dar início às ações de controle e de vigilância da doença. De Brasília, Berenice Leite. Agora as informações do mercado pecuário abrindo a semana. Vou chamar o Felipe Fabri, da Scott Consultoria. Bom, na manhã de hoje, boa parte dos compradores aqui em São Paulo estiverem ausentes das negociações de olho no desempenho ao longo do final de semana. Com isso, a referência para o boi, vaca e novilha gordos aqui em São Paulo permaneceram estáveis na comparação ao fechamento da última sexta-feira. O boi gordo é negociado a R$ 313,00 por arroba, a vaca gorda a R$ 282,00 por arroba e a novilha gorda está precificada a R$ 304,00 por arroba. Todos esses preços brutos e a prazo, ou seja, para descontarmos os impostos ainda. Com relação aos animais com destino à exportação, os bovinos até quatro dentes, estes seguem negociados a R$ 320,00 por arroba, com negócios pontuais acima da referência acontecendo. Diferente da região de São Paulo, nós tivemos em Santa Catarina uma movimentação para cima na cotação das fêmeas, tanto da vaca quanto da novilha gorda. Um incremento de R$ 2,00 por arroba na comparação com a última sexta-feira, dia 15 de julho. A cotação do boi gordo no estado permaneceu estável. Com isso, o preço do boi gordo na região de Santa Catarina é de R$ 320,00 por arroba, a vaca gorda negociada a R$ 292,00 por arroba e a novilha gorda a R$ 311,00 por arroba. Todos esses preços brutos e também a prazo, ou seja, para descontarmos os impostos. Por fim, mercado atacadista de carne com osso. Nós tivemos uma semana de negócios paulatinos, com um incremento nas escalas de abate das indústrias frigoríficas, de um escoamento mais comedido, e isso fez com que os preços da carcaça casada de bovinos casados e de bovinos inteiros caíssem na comparação semanal. A carcaça casada do boi inteiro é negociada e é R$ 18,04 o quilo, um recuo de 5,3% na comparação semanal. E para a carcaça casada do boi castrado, nós temos aí como referência hoje R$ 19,25 o quilo, uma redução de 2,8% na comparação semanal. Bom pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado Felipe Fabri. Agora os números do balizador de preços do GPB da Tagro. Vamos colocar na tela para acompanhar a variação de preços informados. Sempre lembrando que o balizador é alimentado com as informações de quem fez negócio com a indústria. Em Goiás a variação de R$ 294 a R$ 320,00. Esses são preços à vista e média ponderada considerando até três dias. A média R$ 295,86 com alta de 0,12% em Goiás. Em Mato Grosso alta de 0,20% com variação de R$ 284 a R$ 293,00 por arroba. Mato Grosso do Sul R$ 295 a R$ 305,00, alta de 2,11%. Minas Gerais R$ 275 a R$ 300,00 por arroba, praticamente estável. No Pará R$ 275 a R$ 290,00, queda de 1,6%. Rondônia R$ 265 a R$ 275,00, 0,09% de alta. Em São Paulo, semana começa com cautela na Praça Base, praça que possui maior correlação com as outras praças do Brasil. Segundo o analista Vitório Amoroso Neto, do GPB da Tagro, a arroba do Boi permanece estável, com variação de R$ 300 a R$ 320,00 por arroba, média de R$ 308,94, do mesmo jeito que fechou na última sexta-feira. As escalas de abate continuam alongadas se comparadas à média do ano. Nove dias corridos, com São Paulo atingindo a escala de abate de 12 dias corridos. Talvez por essa razão o preço está estável, não avança. Isso, segundo o Vitório Amoroso Neto, reflete maior conforto no preenchimento da programação por parte da indústria frigorífica em São Paulo. Destaque do dia, novilhas pesadas, 15 arrobas acima, que receberam remuneração média de R$ 10,00 a mais por arroba, se esse preço for comparado ao das novilhas mais leves de até 15 arrobas. Essa é a informação que nos traz o balizador de preços do GPB da Tagro. Para fechar a edição de hoje, o indicador de preço Exalc B3 em São Paulo fechou a segunda-feira. Agora, vamos colocar na tela, pode colocar o indicador de preço do boi gordo. R$ 327,05, com alta no dia de 0,34%. Mais Pecuária termina aqui, obrigado pela sua audiência. O programa volta amanhã às 10h para 5h no horário de Brasília. Eu volto às 7h e meia com o Na Batida do Martelo. Enquanto isso, você fica com o Terra Pecuária.